Onde os melhores se encontram e o Bruno Adenucci tá aqui, não tem como ele não tá aqui. Pra mim é um dos melhores. Seja muito bem-vindo, Bruno. Que bom, cara, que tu tenha essa disposição de poder compartilhar todo esse conhecimento que tu tem, cara. Bem-vindo aí, do FitPro. Bom, muito obrigado, André. Obrigado pelas palavras, obrigado mais uma vez pelo convite. E espero poder superar as expectativas aí, né, que você comentou no início. E bora lá, pra fisiologia na prática, né, um tema um pouco, assim, complexo, que muitas vezes deixa de lado. Mas a gente vai tentar aplicar ao máximo aqueles conceitos que a gente aprende lá, aquele conteúdo que a gente aprende na teoria, né, na fisiologia, pra que ele pode ser aproveitado aí na nossa prática, prática do dia a dia, né? Ah, e muita coisa pode aproveitar, né, Bruno? Ninguém é melhor que a experiência que tu já esteve aqui conosco no meeting do Fit. Foi bem legal as tuas palestras, algumas palestras relacionadas também à liberação miofacial. E não deixa de ser parte fisiológica, né? Não dá pra separar, não tem como dissecar uma coisa da outra. E, cara, boa aula aí. Desculpa, fala, pode falar. Não, não, eu gosto bastante dessa parte. Então, por exemplo, até na liberação miofacial, entender bem a fisiologia da fáscia, os grupos que eu trabalho, né, grupos, populações especiais, desde lesões a cardiopatas, hipertensos, enfim. Então, a gente tem que entender bem a fisiologia pra aplicar um programa bem certeiro, né, de qualidade pra esses pacientes aí. Com certeza. E pra quem não te conhece, Bruno, eu vou antecipar um pouquinho, mas pra quem não conhece, o Bruno é fisioterapeuta, educador físico, tu vai te apresentar, eu acho, mas ele tá na prática. Como todos os profissionais que trabalham com a do Fit, ele tá na prática do que ele vai falar, então ele não vai falar o que não existe ou só o que tá no livro, né, Bruno? Isso a gente gosta muito de ressaltar, né? Cara, é isso aí. Boa aula. Boa aula, aproveita. Aproveita aí, eu vou aproveitar aqui, cara. Já tô com o meu cabelinho aqui do lado aqui, já vou anotar um monte de coisa. Bora lá, bora lá. Muito obrigado. Bora lá. Muito bem. Então, mais uma vez, é um grande prazer estar aqui com vocês. Agradeço a do Fit pelo convite. E vamos falar, então, sobre a fisiologia na prática, como o André falou, comentou, eu sou formado em fisioterapia e em educação física. Primeiro eu fiz a fisioterapia. E já contando uma história rápida aqui, quando eu fui fazer meu TCC da fisioterapia, a gente foi trabalhar com triatletas. A gente foi comparar um programa de alongamento, um outro grupo com recuperação metabólica ativa, mais alongamento, né? Então, o grupo fazia só alongamento e o outro fazia a recuperação metabólica ativa, mais alongamento. E aí eu tive que buscar a fisiologia, porque eu vi que eu estava um pouco deficiente aí, né? Nessa parte da fisiologia. E me apaixonei. Então, saindo da fisioterapia, eu já ingressei na especialização em fisiologia do exercício, em prescrição de exercício, na Gama Filho, que hoje nem existe mais, né? Que era uma pós, assim, que vinha professores do Brasil inteiro ministrar, professores bem renomados, assim. E aí eu finalizei a pós em fisiologia do exercício, em prescrição de exercício. Queria me aprofundar ainda mais, né? Nesse assunto, né? Me apaixonei mesmo. E eu olhava aqueles professores da pós-graduação e eu falei, putz, eu quero ser como eles, né? Qual é o caminho? Daí eu colei neles e eles falaram, cara, faz o mestrado. Então, saindo... Antes mesmo de eu defender a pós, na verdade, que eu defendi em março, antes de eu defender, março de 2008, no começo do ano, no final do ano anterior, eu prestei a prova do mestrado para Biologia Celular Molecular e era a área de concentração e fisiologia. Então, era o programa de Biologia Celular Molecular com a área de concentração e fisiologia. Então, a gente estudava a parte mais micro, né? Dentro da célula. E aí, também, acabei ingressando na Educação Física ao mesmo tempo. E ali por fevereiro, março, eu defendi a pós. E aí, fiquei com o mestrado com Educação Física. Como o André comentou, sempre trabalhando. Então, atendi meus pacientes na hora do almoço e à noite. E nunca parei de atuar na prática. Sempre trabalhando, não, né? Dar aulas também é trabalhar, né? Mas nunca parei de atuar com atendimento a pacientes e a alunos de personal também. Então, assim, eu acho que... A gente comenta aquela frase, né? Que na prática, a teoria é outra. Mas eu também digo que sem a teoria, não existe a prática. Então, eu gosto de linkar bastante as duas coisas. Eu nunca larguei a prática, porque eu acho que eu sempre tenho que me manter lá para ver se o que eu estou lendo realmente eu consigo aplicar, né? E também para não perder a mão, né? A gente fala assim, o fisioterapeuta não pode perder a mão, né? Bom, daí tem outras formações. Vai desde FMS, 3D Maps. Coloquei ali o Functional Training Prescription Specialist da IFBB. Eu criei, vamos dizer assim, um termo, porque em 2015 eu entrei no Conselho de Fisioterapia como consultor, colaborador. Fiquei de 2015 a 2018. Falando sobre prescrição clínica de exercício para as DCNTs, as doenças crônicas não transmissíveis, né? E isso foi... A gente viajava para lá inteiro, né? Praticamente, as cidades principais, assim, a gente ia oferecer esses treinamentos. E aí, em um certo momento, eu já gostava bastante, né? Do pensamento, vamos dizer assim, da metodologia ou da filosofia do treinamento funcional. E o presidente do Conselho, ele chegou e perguntou, dá para a gente usar o treinamento funcional? Falei, dá, inclusive eu acho muito interessante. Ele falou, mas não é muito, assim, só para performance? Falei, não. Daí a gente pegou e falou, vamos chamar de treinamento clínico funcional. E aí, pelo Conselho, eu fui convidado a escrever uma cartilha de prescrição clínica de exercício, que em toda a unidade básica, as principais unidades básicas, né, de cada regional, vamos dizer assim, aqui do Paraná, tem essa cartilha que eu escrevi, uma orientação para eles atenderem esse tipo de população. E essa cartilha da origem ao meu livro, né, que é o treinamento clínico funcional para as doenças crônicas não transmissíveis. Nesse livro, é só voltado para as doenças crônicas não transmissíveis, tem toda a base da prescrição, e a segunda parte do livro é as doenças, cada capítulo uma doença. Mas não falamos de lesões ainda, ainda, nesse livro, mas, mais para frente, aí pretendo produzir um material também sobre lesões, tá, a nossa visão para as lesões. Acho que, no geral, é isso. Sou proprietário aqui em Curitiba do Estúdio Funcional Trainer, tínhamos também uma clínica, a Pulsar Fit, de reabilitação cardíaca, infelizmente, com essa situação, o público de alto risco não vai voltar tão cedo, e a gente acabou optando por encerrar as atividades, né. Eu ministro aulas na graduação de fisioterapia, em pós-graduação, tanto para a educação física, quanto para a fisioterapia, no Brasil inteiro, desde Roraima, que eu fui já, e vou de novo, acho que esse ano, era para ir de novo esse ano, né, mas, de Roraima até, até aí onde o André está, em Floripa, né, a gente ministra aula por todo o país aí, de pós-graduação e cursos também, tá. A gente desenvolveu, ou a minha empresa, né, o STF, que vocês podem ver a logo aqui, o Sistema Terapêutico Funcional, que é um sistema que a gente desenvolveu, que depois virou o Treinamento Clínico Funcional, e hoje o STF virou a empresa, porque daí já tem hoje a parte manual, para fisioterapeutas, a gente já foi ampliando um pouco isso, né, então o STF virou basicamente a nossa marca, a nossa empresa, né. Muito bem, então entrando agora no assunto mais específico, né, da fisiologia na prática, assim, eu tenho muita coisa para falar, cada sistema, dá para a gente ficar falando horas aqui, e eu trouxe alguns sistemas principais, e vou abordar um pouco sobre cada sistema, e tentar relacionar um sistema com o outro, e trazer a sua aplicação prática. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, é que assim, quando eu estava lá na faculdade, chamava-se aparelho, aparelho digestivo, aparelho cardiovascular, e hoje chama-se sistema, já faz um bom tempo que chama-se sistema, porque não existe um sem o outro, então essa questão do pensamento individualizado, eu acho bem complicado. Então, assim, ah, eu gosto de cardiovascular, beleza, só que você tem que entender o resto, você tem que entender que o rim vai ter influência no sistema cardiovascular, você tem que entender, né, que vários sistemas, o sistema endócrino vai influenciar, então a gente tem que entender que os sistemas estão interligados. E uma coisa ainda mais interessante, que eu gosto bastante de comentar, é que esses sistemas, como vocês podem ver aqui na imagem, né, esses sistemas, eles vão dar origem a um organismo, só que os sistemas são formados por órgãos, e quais são as funções, ou qual a função de cada órgão? Também é necessário a gente entender isso, né, e esses órgãos, formados, né, por um tecido, que é formado por células, e como é que as células funcionam? Por isso que eu falei para vocês, né, meu mestrado foi em biologia celular e molecular, e as partes celular e a parte molecular já vem aqui, ó, as moléculas, né, então átomo, moléculas que vão formar organelas, formar células, células formam o tecido, que formam órgãos, que formam o sistema, que forma um organismo, né, então, é uma imagem aqui, bem demonstrativa, assim, né, para a gente aprofundar um pouquinho nessa nossa visão. Então, olha só, quando eu vou na faculdade, né, do aula de fisiologia, de fisiologia e fisiologia de exercício, as duas cadeiras eu tinha, né, agora eu diminuiu um pouco as minhas cadeiras, as disciplinas, mas eu ministrava as duas. E aí, a gente via que tem alguns conceitos, assim, que parece que o pessoal ficou um pouco falho. Por exemplo, para que a gente precisa respirar? Então, por que precisa do sistema respiratório? Daí o pessoal, para sobreviver? Não, não é bem por aí, né, para sobreviver, ok, a gente precisa de todos os sistemas para sobreviver, por que precisa do ar? Por que você precisa respirar? Por que você precisa do oxigênio? basicamente está relacionado com a produção de energia, de ATP. Então, tudo se resume ATP. Então, eu fico um pouco preocupado, pode ser que tenha várias pessoas assistindo aqui, até que não deram muita atenção para isso, mas eu fico um pouco preocupado quando as pessoas dizem que, da nossa área, né, que odeiam a bioquímica ou que não gostam dessa parte de sistemas energéticos. Porque tudo se resume nisso. Para que você come? Para que você precisa do sistema digestório? Precisa absorver nutrientes? Para que servem esses nutrientes? Os macronutrientes servem para você produzir energia, construir também, como as proteínas, né, construir estruturas, e os micronutrientes servem para funcionar, enzimas e outras coisas, enfim, para o funcionamento gerar o organismo. Mas se o teu sistema digestório está falho, né, olha só o problema que a gente tem. Se o teu sistema cardiovascular está falho, olha só, quem que vai mandar esse oxigênio para os tecidos, para as células, para produzir energia? Quem vai mandar os nutrientes que foram absorvidos pelo sistema digestório, né? E aí, do metabolismo, a gente tem algumas coisas que sobram que podem causar alterações no nosso organismo e serem prejudiciais. Quem que vai regular isso? Nós temos um sistema de filtração, um sistema tampão para regular, para a gente manter um ambiente adequado para que o nosso organismo funcione. e o sistema nervoso, né, eu ia falar neuromuscular, mas não falo sistema nervoso, ele que vai controlar tudo isso, uma resposta de curto prazo. E o sistema endócrino, uma resposta de longo prazo mais duradoura. Então, olha só como tudo está interligado, acho que é bem interessante a gente ter essa visão, né, então, basicamente, o nosso organismo, ele está todo interligado, ele busca sobrevivência, né, e a produção de energia, então, que nada mais é que a sobrevivência, tá? Então, entendido isso, a gente separei aqui, os principais sistemas, mas tem outros, né, como a gente já comentou, então, só lembrando que esses sistemas estão todos interligados, sistema nervoso, sistema cardiorrespiratório cardiovascular, sistema endócrino-metabólico, ok, sistema ósteomuscular, ou músculo esquelético, temos o sistema imune, temos o sistema digestório, temos o sistema de filtração e excreção, sistema reprodutor, são vários sistemas, claro que não dá pra gente se aprofundar em tudo aqui, mas vamos tentar falar um pouco sobre cada sistema e linkar um com o outro e trazer essa aplicação aí na prática pra vocês, né? Mais um conceito rapidinho, então, o nosso organismo, ele visa a homeostasia, né, primeira aula de fisiologia, a gente aprende isso, o que é a homeostasia? É o equilíbrio, então a gente tem uma linha, onde esse organismo, vamos imaginar, né, que é uma linha de equilíbrio, e nós temos esses set points no nosso hipotálogo, então, por exemplo, eu tenho um set point de temperatura, eu tenho um set point de pressão arterial, eu tenho até uma teoria, uma teoria do set point pra obesidade, não sei se você já ouviu falar, né, então, um indivíduo que tá lá obeso faz 10 anos, vou tentar trazer um pouco pra prática já, tá, um indivíduo que tá obeso faz 10 anos, ele já tem um set point lá, que aquilo lá, aquele peso é normal pra ele, aí você quer emagrecer 30 quilos em um mês, por exemplo, né, o que que acontece com o organismo? O set point dele ainda tá naqueles 120, 150 quilos, né, então ele vai tentar compensar pra voltar pra aquela linha, aquela naturalidade. Qual que é a pressão arterial normal? Abaixo de 120 por 80. Então, se eu saio fora dessa faixa, ou abaixo, ou acima dessa linha, o meu organismo percebe isso através de receptores e lança a mão de mecanismos para regular. Então, eu tenho algumas mudanças externas, né, algumas influências externas também, que podem alterar e o nosso organismo, ele vai ter que buscar a homeostasia. Se eu não consigo buscar a homeostasia por algum motivo, eu posso ter, então, se eu não tem uma compensação, né, eu tenho, então, a doença ou disfunção, como quiser chamar. Se eu tiver uma compensação desse mecanismo, ok, eu tenho a saúde. Então, vamos lá, aplicando esse conceito aqui na prática, o que é a hipertensão? Nada mais é do que uma falta do controle e a homeostasia. Por quê? Ah, porque já tem alteração em algum dos sistemas. Qual? Pode ser no coração, pode ser nos vasos, pode ser no próprio sistema renal. Enfim, alguém não está conseguindo buscar a homeostasia. aí a pressão está subindo. Diabético, alguém, por que não está buscando a homeostasia? Alguém não está funcionando adequadamente, né? Nós temos que saber também que no nosso organismo é assim, nós temos vários receptores, esses receptores captam os estímulos, esses estímulos vão por via aferente, com o centro integrador, esse centro integrador interpreta essa mensagem e vai desencadear uma resposta para uma via eferente, né? Então, eu posso ter alteração do receptor, posso ter uma alteração no centro integrador e posso ter uma alteração no efetor. Então, eu posso ter uma alteração em todo esse caminho aí que pode não buscar, não conseguir buscar a homeostasia, né? Então, assim, até, vamos dar um exemplo aqui para um exercício, né? uma resposta antecipatória. O indivíduo chegou e vai fazer um exercício de supino. Eu acredito que a maioria aqui dos nossos participantes aqui, os ouvintes aqui, eles são profissionais treinadores, né? Deve ter alguns fisioterapeutas também, mas vamos trazer esse exemplo mais para a parte de treinamento. Então, vai fazer lá um supino, o cara já tem uma experiência motora, ele bate o olho, ele vê que tem 20 quilos cada lado, ele já sabe, já tem uma experiência, então ele já se antecipa e já vai ter uma ativação do seu organismo para recrutar uma quantidade de músculo suficiente para levantar aquele peso. Quando eu levanto, vou pegar aqui meu mouse, eu sei que meu mouse é super leve, eu tenho a necessidade de recrutar todo o meu músculo, ter um gasto energético altíssimo, gastar ATP para recrutar todas as fibras, todas as unidades motoras? Não tenho, eu já tenho uma experiência motora, que eu bato o olho ali, eu sei que eu preciso recrutar menos, não precisa recrutar o músculo como um todo. Então, essa parte de regulação inicial é bem interessante para a gente entender o que vem para a frente. Como eu comentei, então, a gente tem dois sistemas aí que regulam, sistema nervoso e sistema endócrino. O sistema nervoso, uma ação rápida, curtíssimo prazo e efeito mais localizado. Então, a gente tem o sistema nervoso dividido em central periférico, daí nós temos o autônomo e o somático, e o autônomo ainda é dividido em simpático e parassimpático. O autônomo, aquele que a gente não controla, o somático é aquele voluntário. E o autônomo tem o simpático, aquele que geralmente aumenta a reação de luta ou fuga, aumenta a frequência cardíaca, aumenta a constrição dos vasos, os vasos ficam mais apertados, e eu tenho o parassimpático, que é aquele que relaxa, pós-alimentação, quando a gente tá com insonolência, enfim, né? E aí a gente consegue, a gente entendendo isso, que acho que é um conceito claro, bem simples pra todo mundo, mas a gente sabe que algumas atividades causam alterações nesses sistemas. Por exemplo, tem alguns estudos com liberação biofacial, autoliberação, que parece que atua no sistema nervoso autônomo, né? E a gente tem uma redução da atividade do sistema simpático. Se você tem uma redução da atividade do simpático, fazendo uma liberação mais lenta, você vai ter uma redução aí de pressão arterial, por exemplo, você pode ter uma redução de frequência cardíaca, né? Olha só outra coisa, tentando aplicar na prática. Se o meu paciente ou o meu aluno, ele faz uma respiração mais apical, ele é aquele cara estressado, só antes de falar aqui, continuar, só comentar aqui com vocês que eu acho fundamental isso. Na minha avaliação, eu faço umas perguntas de percepção subjetiva de ansiedade, estresse, sono, qualidade de vida, saúde. Eu pergunto assim para o meu cliente, de 0 a 10, como é que você acha que está a sua ansiedade, seu estresse? Porque isso já me dá muitas informações. Se é um indivíduo que se considera estressado, eu já fico atento. Se é um indivíduo que se considera ansioso, eu fico atento. E aí eu vou perceber se ele tem uma respiração mais apical, se ele não faz uma respiração diafragmática. Aí eu começo a tocar, quem trabalha com liberação mais manual, você vai para a liberação diafragmática e você vê que aquele diafragma é travado, você pega a mobilidade das costelas, cara, rígido, aquele torx rígido. O que acontece? Vai utilizar musculatura acessória, vai utilizar peitoral menor, vai utilizar escalenos, esternocleiro. E o que acontece com isso? Utilizando musculatura acessória, a gente vai ter uma captação reduzida, porque a gente sabe que a respiração abdominal, diafragmática, corresponde de 60% a 70%. A gente consegue captar mais oxigênio. Então, com a respiração apical, captou menos oxigênio. Se captou menos oxigênio, os nossos receptores, olha lá como foi interessante a gente entender aquilo antes. Os nossos receptores percebem a quantidade, são quimio-receptores, percebem a quantidade daquela substância química, o oxigênio. E eles falam, pô, o oxigênio está baixo. Vai para o centro integrador, centro integrador, manda uma resposta. Qual que é a resposta? Aumento simpático. Porque se eu aumento o sistema nervoso simpático, eu aumento minha frequência cardíaca, eu aumento minha frequência respiratória. Então, eu vou lá no bulbo, essa mensagem interpretada, e mando uma resposta, aumenta a frequência respiratória. Se eu aumento minha frequência respiratória, aumento a minha frequência cardíaca, então eu vou conseguir captar mais oxigênio, o coração bombeia, supriu a necessidade. Para o que é o oxigênio? Para produzir energia. Ok. Só que a frequência cardíaca dele é mais elevada em repouso. Se a frequência cardíaca dele é mais elevada em repouso, ele tem uma tendência a ter uma pressão arterial mais elevada. Por que? Nós vamos falar mais para frente, já já, na parte do sistema cardiovascular. Mas o que eu quero mostrar aqui é que se o simpático está mais elevado por conta de um indivíduo estressado, ansioso, ou por causa, daí ele acaba gerando essa respiração mais apical, que gera ainda mais elevação do simpático, esse indivíduo vai ser uma pedra, né? Eu gosto bastante de usar os termos que o pessoal do Fit usa também, o soft core e o hard core, né? Então, muitas vezes, você pega esse cara, meu, é o hard core, durão, o cara todo tenso, e essa musculatura acessória, ela traz problemas posturais também, né? Se eu tenho um peitoral menor encurtado ou tenso, que está trabalhando muito, está sendo muito exigido, esternocleido, escalenos, eu posso ter uma projeção da cabeça, né? Eu posso ter uma projeção dos ombros. O peitoral menor não está lá no processo coracoa e terceira, quarta, quinta, costela? Então, se eu tenho a escápula fixa, ele leva as costelas. Se eu tenho as costelas fixas, num outro momento da respiração, se ele está tenso, ele vai puxar, para frente. Se eu puxo para frente meus ombros, eu diminuo a minha expansão caixa torácica, prejudica ainda mais a minha captação de oxigênio. Por quê? Porque assim, fisiologia, por que o oxigênio entra e sai? Diferença de pressão, pessoal. Quando a pressão do ar, ela é maior, maior, pressão fora, pressão atmosférica, a pressão externa é maior do que a interna, o que acontece com o ar? Ele entra? Quando a pressão interna passa a ser maior do que a externa, tem alguém apertando lá, a pressão está sendo maior, a interna do que a externa, o ar sai. Então basicamente é isso, diferença de pressão. Por isso que quando você vai em ambientes com altitudes diferentes, você tem uma dificuldade de respirar, enfim. Então se você tem uma caixa torácica já apertadinha, fechada, você já tem uma pressão ali maior, certo? Então já vai ter uma dificuldade de captação, seja com respiração mais curta, seu simpático eleva. Olha o raciocínio clínico, né? Então a gente fala muito disso aqui, muito, muito, desde a graduação, graduação eu bato nessa tecla. Pessoal, tem que ter raciocínio clínico, não pensando só no paciente, no fisioterapeuta, no treinador também, porque cada vez mais os treinadores estão atendendo populações especiais, né? E até para rendimento esportivo também isso faz diferença, né? Até nas lesões, enfim. Então a gente precisa ter esse raciocínio. E quando eu faço uma avaliação, né? Se eu tenho a base, que é fisiologia, anatomia, sinesiologia, biomecânica, eu pego minha avaliação, pô, eu consigo interpretar o que aquela avaliação postural está me dizendo, o que aquele teste ergométrico está me dizendo, aquela ergospometria. Agora se eu não tenho a base, eu olho aquilo lá, eu posso até saber aplicar todos os testes do mundo. Faço FMS, faço 3D Mets, faço avaliação postural, faço testes específicos lá da Físio, faço tudo. Mas se você não tem a base, como é que você interpreta isso? Eu costumo dizer que é assim, é o Dr. House, o Dr. House, acho que todo mundo conhece. Por que o Dr. House, ele é o cara do diagnóstico? Porque ele conhece as doenças. Se você não conhece as doenças, como é que um dia você vai dar o diagnóstico se você não sabe que ela existe? Se você não sabe como funciona a fisiologia, se você não sabe a sinésia, se você não sabe a mecânica, o resto desmorona. Então, tem uma base de sólida para depois se construir para cima. Então, eu desenvolvi a pirâmide do conhecimento de uma forma didática para ensinar e para convencer os meus alunos. Que é assim, a pirâmide do conhecimento, nós temos a base, fisiologia, biomecânica, sinésia, que é o raciocínio. O meio da pirâmide é a avaliação, que vai te dizer o que fazer. E o topo da pirâmide é a prescrição, que é o como fazer. Então, tem que ter uma base para ter o resto. Por isso, já dei alguns exemplos aqui da fisiologia, com essa parte da respiração. Muitas vezes, você faz lá uma deliberação diafragmática, ensina o seu cliente a respirar melhor, você vai ver que vai relaxando, vai diminuindo a tensão, vai corrigindo a postura, vai diminuindo a anteriorização do ombro, que causa uma diminuição do espaço subacromial e aumenta o impacto. E aí, ele começa a fazer exercício, começa a ver que já não está sentindo tanta dor. Aí, você começa a fazer exercício já mais acima da cabeça, como os, me falhou a memória aqui, o desenvolvimento, elevação lateral e por aí vai, começa a render melhor. Então, a gente prepara o nosso cliente para chegar em algo mais profundo, vamos dizer assim, periodização. Basicamente isso. O sistema endócrino, então, pessoal, ele é responsável por uma ação lenta, porém duradoura, a médio e longo prazo, mas tem um efeito amplo, sistêmico. O sistema nervoso, ele vai atuar aonde os neurônios estão mandando a mensagem. O sistema endócrino libera na corrente sanguínea onde tiver receptor para aquele mensageiro, que o hormônio é um mensageiro, onde tiver receptor, ele vai se ligar e vai tirar uma resposta. A não ser o sistema hipotálamo-hipofisário, que tem o sistema porta. O que que é? São vasos que saem do hipotálamo direto para a hipófise. Então, os hormônios saem dali e vão direto para a hipófise. Eles não percorrem a corrente como um todo, né? Isso que a gente chama de sistema corta-hipotálamo-hipofisário, né? Tá bom? Então, é bem interessante a gente entender isso e saber que no exercício a gente pode modular. Já falamos aí do simpático, parasimpático, e o sistema endócrino também. A gente pode trabalhar bastante com o exercício. A gente já comenta mais sobre ele à frente, tá? Então, voltando para a base lá, o micro, a razão de tudo, né? Que é o ATP. A gente tem que entender os sistemas energéticos e vocês vão entender aí algumas coisas que eu trouxe do micro, tentar aplicar para o macro, até para a prescrição de exercícios para obesos, cardiopatas, como essa questão do metabolismo energético, esse metabolismo do ATP vai ser importante para a gente trazer alguns benefícios para os nossos pacientes e alunos, né? Muito bem. Então, entendendo os sistemas energéticos, né? Então, nós temos ali o ATP-CP, que é aquele primeiro sistema fosfagênio. Basicamente, nós temos a quebra do ATP. Nós vamos ter a formação de ADP mais fosfato inorgânico. Isso, às vezes, é um erro aí que o pessoal comete de achar que o ADP é adenosina trifosfato. Eu quebrei, eu vou ter adenosina de fosfato e o outro fosfato sumiu, desapareceu. Ele é a energia. Não é isso. A energia é a ligação de um fosfato com o outro. É uma ligação de alta energia. Quando eu quebro, eu libero a energia. E o fosfato continua existindo. Ele fica chamado fosfato inorgânico. Fica aí vagando, vamos dizer assim, né? Flutuando. Então, eu quebrei o ATP, eu tenho a adenosina de fosfato agora, mais um fosfato que está vagando por aí, certo? Aí eu tenho a creatina. É aquele suplemento mesmo que a gente toma, né? A creatina. Ela se liga nesse fosfato inorgânico para formar a creatina fosfato. Quando eu tenho a creatina fosfato, então ela é reconhecida pela enzima creatina quinase, que é a chave, a enzima chave nesse processo. E a creatina quinase, ela vai pegar esse fosfato que está junto com a creatina e vai ligar lá no ATP e vai formar um ATP. Vai ressintetizar o ATP. Então, eu tenho também batido nessa tecla, a gente... Eu falo muito também esses termos, produzir ou formar ATP. Na verdade, a gente só recicla. A gente ressintetiza, né? Produzir. A gente herda da nossa mãe lá, né? Nossos ATPs. E depois, daí pra frente, você vai ressintetizando, ressintetizando, né? Reciclando. Então, o ATP mais a creatina é o que vai sobrar, tá? Entendido isso aqui? Processo do sistema fosfagênio é bem importante pra gente entender que não é só aí. Só a creatina quinase que funciona. Eu tenho uma outra que trabalha, quer dizer, eu tenho uma outra enzima chamada ademilatoquinase, que vai ser um processo aí fundamental pra gente entender várias coisas e até o HIIT. Por que o pessoal fala tanto que o HIIT é tão poderoso? Porque, e realmente é. Primeira coisa é que ele é time deficiente. A gente consegue os mesmos benefícios no menor tempo. Ah, professor, mas eu nem entrei no sistema ali político. Como é que ele emagrece? Vamos chegar lá. ATP, ATP, quebrei o ATP e quebrei o ATP. Tenho dois, tá? Percebam na imagem, dois ATPs. Quebrei os dois. Fiz a hidrólise aí. Agora gerou dois ADPs. Adenosina de fosfato. Essa adenosina de fosfato de cima ali, ó, ela vai fazer um negócio. Ela vai doar o fosfato pra debaixo, ó. A enzima chave, adenilatoquinase. Então o cara que tá fazendo em alta intensidade, ele tem lá uma quantidade de creatina. Ele tomou a creatina? Beleza, ele aumentou a quantidade de creatina dele. Serve pra quem vai fazer tiro de 100 metros? Serve? Ajuda? A gente tem estudos que mostram que a creatina ajuda no desempenho. Mas ainda eu preciso de mais energia rápida. E como eu tô em alta intensidade, né, gasta-se muita energia, eu recruto mais fibras, enfim. Então eu vou pegar adenilatoquinase e vai tirar um fosfato, desculpa, do ADP de cima e vai jogar pro embaixo. Qual que é o resultado disso? Eu tenho um AMP e um ATP. ANP, adenosina monofosfato. ATP, adenosina trifosfato. Então quer dizer que dois ADPs, se eles não têm creatina pra fazer a ressíntese deles, eles podem se juntar e formar um ATP e um AMP? Sim. Aí você tem mais uma molécula de energia aqui, ó. Tem mais um ATP. Então você conseguiu aguentar mais um pouquinho. Você tá tendo mais um pouquinho de energia. E essa adenosina monofosfato, o que ela faz? Esse processo aqui, pessoal. Quando eu aumento a quantidade de adenosina monofosfato intracelular, eu ativo uma proteína, a MPK. O que é MPK? É uma quinase, ou uma sinase, uma proteína, uma enzima, que ativa pela concentração do AMP. Só que quando eu ativo a MPK, essa MPK, ela vai fosforilar outras proteínas. Por exemplo, a GP, que é glicogênio e fosforilase. O que ela vai fazer? Quebra do glicogênio. Olha como é fantástico isso. Eu fico impressionado com isso. Como criador, ele é... Se você tá com baixa energia, você tá gastando muita energia, é lógico que eu vou ativar a MPK pra ativar a glicogênio e fosforilase, que vai quebrar o glicogênio pra ter glicose disponível. Porque o que vem em seguida? Metabolismo glicolítico. Olha como é fantástico isso, né? Fosforilofrutinase, que é a PFK, é uma enzima chave do processo da glicólise, né? Então, a sequência de reações da glicólise, a fosforilofrutinase, a gente sabe, ou se não sabe, se não lembra, estamos falando agora, é uma enzima chave no processo. Tem exoquinase, tem fosforilofrutinase, tem muita enzima, não precisa saber os nomes. Só precisa saber que a MPK vai de novo ativar ela pra favorecer a glicólise. Favorece a MPK GLUT4, pessoal. GLUT4. Glucose transporter. Então, o que é o GLUT4? É uma porta, só que está dentro da célula. Então, eu tenho a célula, essa porta está dentro da célula da mesma vesícula. Quando eu tenho a ativação, vamos dizer assim, por exercício ou pela insulina, tem uma via de sinalização que vai lá, pega essa vesícula e joga essa vesícula pra membrana, ela se fusiona com a membrana e essa portinha fica na membrana. O que essa portinha faz? Ela favorece a entrada da glicose pra dentro da célula. Então, o exercício, através da ativação do MPK, geralmente, quanto mais a MPK, melhor, então exercício em alta intensidade, eu vou trazer a maior ativação do GLUT4 que vai fazer maior captação da glicose. E como que a glicose vai entrar de fora pra dentro? Gradiente de concentração. Eu tenho mais fora do que dentro, ela vai entrar. Não é assim, eu tenho vontade própria, a glicose vai lá. é porque agora eu tenho uma porta que se abriu. A insulina, ela não pega o açúcar e joga pra dentro da célula. A insulina, ela se liga no seu receptor, na membrana da célula, que ativa um monte de proteína dentro da célula que faz com que o GLUT4 vai pra membrana. Então, durante o exercício, eu consigo fazer isso sem a insulina. Quer coisa melhor pra tratar um diabético? Não existe. Então, assim, já falando disso, trazendo pra prática, vou falando um assunto e trago pra prática. Olha só, pro diabético. Melhor o exercício de alta intensidade pro diabético? Sim. Sim. Por quê? A gente vai estar trabalhando o metabolismo glicolítico, né? E porque eu vou tentar aumentar essa sequência que eu falei pra vocês. A gente sabe que o exercício resistido ele aumenta a produção do GLUT4? Sim. Por quê? O exercício resistido, qual que é a especificidade metabólica dele? É lipolítico? Não? Então, o que o meu organismo vai fazer? Vamos nos aprimorar em metabolismo glicolítico? Então, quando eu faço exercício resistido, eu aumento a minha produção do GLUT4. Então, eu vou ser uma usina mais interessante de queimar glicose. Entende? Ah, mas se eu queimar glicose, então eu não vou emagrecer? Calma, que não é bem por aí. Calma, que não é bem por aí. Mas, espero que tenha ficado claro. No final, a gente responde as dúvidas. Mas olha só que interessante. Mas assim, quem lê sobre HIIT aí, deve ter bastante gente lendo sobre isso, estudando sobre HIIT, a gente vê, pô, o HIIT melhora o VO2. E eu leio muito sobre HIIT em cardiopatas. Pode aplicar o HIIT em cardiopatas? Lógico? Lógico? Olha só. Se você faz um exercício de contínua duração, né? Você faz 30 minutos sem parar. Você vai ter uma elevação da pressão arterial desse indivíduo. Por quê? Nós já vamos explicar mais pra frente. Isso vai trazer um risco pra ele? Vai. E se eu faço um exercício intervalado? Eu dou um estímulo e descanso. Dou um estímulo e descanso. Essa pressão sobe, a hora que eu volto pro descanso, homeostasia, né? O meu organismo quer buscar, a homeostasia baixa a pressão. Sobe a pressão, baixa a pressão. Sobe a pressão, baixa a pressão. E eu posso colocar mais intensidade nesses estímulos. Então, eu consigo ter mais resultado no menor tempo. Porque se eu coloco mais intensidade, mais resultado, certo? E o risco que eu trago pra esse paciente é talvez o mesmo ou menor. E as pessoas ainda acham que o HIIT traz um risco pra esse tipo de população. A gente tem vários estudos em cardiopatas, em diabéticos, hipertensos, e a gente não viu, não conseguiu identificar que o HIIT causa lesões ou que é prejudicial. É lógico que se não chegou um cliente pra você hoje, você vai colocar ele pra fazer um HIIT. Não é isso. Você vai ter que ter um período de período, vai ter que fazer uma periodização, um período de adaptação, e ele vai ter que entender o que é um HIIT antes. porque não adianta o cara nunca caminhou na esteira e você coloca ele pra fazer o HIIT. Então, o HIIT favorece bastante a ativação da MPK. Existem vários estudos com exercício aeróbico que também ativam a MPK. É lógico, esse processo vai acontecer de todas as formas, mas parece que quanto maior a intensidade, mais energia rápida, mais a MPK eu tenho. Por fim, a última proteína ali é a PGC1-alfa. O que é a PGC1-alfa? Ela estimula a biogênese mitocondrial. O que é biogênese mitocondrial? Vou produzir mais proteínas na minha mitocôndria e posso ter mais mitocôndria. Biogênese. Biogênese. Gênese é formação, criação, né? Criação, nascimento. Biogênese, formação bio de uma nova organela biológica, né? Mitocôndria, no caso. Então, biogênese mitocondrial. O que a mitocôndria faz? Mitocôndria é a nossa usina pra, principalmente, o metabolismo glicolítico aeróbico e o lipolítico. Isso é importante a gente falar. Fosfagênio, citosol. Dentro da célula, mas fora da mitocôndria. Glicólise anaeróbia, enzimas citosólicas. Glicólise aeróbia entrou pra mitocôndria, né? Ciclo de Krebs, lá na matriz. E o metabolismo lipolítico também, né? Lipídico também é o preciso do ciclo de Krebs que tá lá na matriz. E daí, quem lembra, né? Tem a membrana interna, externa da mitocôndria, tem várias proteínas lá. Transportadores de gordura, e por aí vai. E a gente sabe que essas proteínas também aumentam, são aumentadas, né? Através da estimulação e da PGC1-alfa. Então, olha só. Se eu consigo aumentar meu número de mitocôndrias, eu também, ou melhorar a função dessa mitocôndria, eu consigo ser uma usina mais eficiente de queima de gordura? Sim. Ah, mas então esse é o exercício único para emagrecer. Não. Esse é o melhor exercício para emagrecer. Não. Ele só é mais eficiente, time-eficiente. Com o menor tempo, você consegue os mesmos resultados, né? E claro que depende da sua alimentação pós também. Porque não adianta, você tá usando como fonte energética durante o exercício, você não tá entrando tanto no metabolismo lipídico. Mas no pós, você vai ter que restaurar os estoques de glicogênio, daí vai ter lipólise, daí por aí vai, tá? Outra coisa importante aqui que eu não coloquei nesse slide, que agora eu tô lembrando da MPK, ela ativa também a lipase hormônio sensível. A lipase hormônio sensível é a enzima que quebra o triglicerídeo. O triglicerídeo é aquela gordura que tá armazenada no tecido adiposo ou intramuscular também, né? A gente tem no músculo também. E aí, o triglicerídeo, três ácidos graxos livres mais uma molécula de glicerol. O que que a gente usa pra gerar energia? Ácido graxo. Triglicerídeo, não. Você tem que quebrar o triglicerídeo, pegar esse ácido graxo, ele vai passar por um processo também de beta-oxidação pra virar a silcoar, pra daí entrar no ciclo de Krebs e dar a sequência. Por isso que é legal a gente entender a bioquímica, né? Não preciso saber tudo isso, tô falando pra vocês de uma forma resumida. Mas, então, como é que eu vou quebrar esse triglicerídeo? A lipase hormônio sensível, é uma enzima que vai lá e quebra. Como é que eu aumento a atividade dela? Logicamente, com exercício, conforme você vai necessitando de energia, vai entrando no metabolismo mais lipolítico, vai aumentando essa ativação. Mas a MPK é uma enzima que ativa a lipase hormônio sensível e você tem mais lipólise e você vai ter mais ácidos graxos livres. Esses ácidos graxos livres, eles podem circular na sua corrente sanguínea e voltar pro seu tecido adiposo e ser restrificados e voltar pra ser triglicerídeos. Ou seja, você não queimou eles, você só quebrou o triglicerídeo. Como que você pode fazer isso? Você faz alta intensidade, você consegue a lipólise, legal, e daí você terminou esse sintope de carboidrato de alto índice glicêmico pra repor os estoques de glicogia e tal. Então, aquele ácido graxo livre não tem por que ficar lá, né? Então, ele vai ser restrificado. A gente fala de alguns procedimentos estéticos também. Quando falam pra mim assim, lipólise, lipólise pelo termo é quebra da gordura, do triglicerídeo. Não significa que você vai emagrecer, você só vai quebrar ele. Aí você tem que queimar esse ácido graxo. Como que você vai queimar? Fazendo exercício. Ele não vai sair nas fezes, na urina, não tem como. Então, se você tiver algum procedimento que faz lipólise, show de bola, mas vai fazer exercício. Porque se você não utilizar ele como fonte energética, não tem, não tem milagre, tá? Então, essa é a minha visão aí, estudando a parte bioquímica, a gente vai entendendo o macro também. Então, alguns procedimentos, o gel redutor, por aí vai, né? Tive que fazer esse comentário, porque a gente vê que muitos clientes nos perguntam sobre isso, né? Beleza? Então, rapidamente aqui, pra gente finalizar aí a essa primeira parte metabólica, creatina e fosfato, mais o ADP, mais o hidrogênio, eu tenho ATP e creatina. Isso aqui ficou claro, né? Você tem o fosfagênio. O ADP mais ADP, eu tenho o ATP, mais a adenosina monofosfato. Ótimo. E essa adenosina monofosfato, o que eu vou fazer com ela? Mais uma água, molécula de água, H2O, mais o hidrogênio, eu tenho o inositol monofosfato, que ele serve pra outros processos, né? E vou ter o NH3, que vai lá pra urina e vai ser excretado, né? Como amônia, tá? Beleza? Então aqui a gente tá mostrando o que no nosso organismo tudo se recicla, tudo se reutiliza, né? Então é tudo recíntese, vai pra lá e vem pra cá e por aí vai. Agora veja, se vai produzir NH3 ali, Porque você produziu muito AMP com exercício de alta intensidade. Um cara que tem insuficiência renal crônica, vale a pena? Será que não vai ter uma sobrecarga renal, mesmo tomando muita água, muito líquido? Então cuidado, né? A gente falou do diabético ali, que a alta intensidade é interessante, o metabolismo glicolítico, ótimo, legal, resistido, beleza, pra produzir mais GUT4, não que o aeróbio não vai produzir, mas parece que o resistido produz mais, mas assim, tem algumas complicações do diabético que você tem que evitar o exercício de alta intensidade, que é a nefropatia, né? Problema nos néfros, né? No rim. A retinopatia, que é, você já deve ter ouvido ouvido falar da cegueira diabética, e a neuropatia periférica, né? Que ele perde sensibilidade e desenvolve muita dor, né? Então essas condições, se a gente for olhar pelas recomendações da ACBPR, né? American Association of Cardiovascular and Pulmonary Rehabilitation, né? A ACBPR, quem quiser olhar lá os compêndios, eles recomendam que evite exercícios de alta intensidade. No caso da retinopatia, de preferência, membro superior. Membro inferior, até você pode pegar um pouco mais pesado, né? Por causa da pressão mais local, tá? Então são algumas recomendações, eu acho que nada é absoluto, a gente tem que sempre olhar pro nosso cliente e ver como é que tá ainda a periodização, se você tá conseguindo incrementar. Porque é sempre bom colocar uma alta intensidade em algum momento aí nos nossos programas, tá? De exercício, de tratamento. Os fisioterapeutas que estiverem aqui, entenda o fisioterapeuta, você tem que fazer alta intensidade um dia, né? Pra preparar ele, pra depois passar pro profissional de educação física, que daí vai fazer um treinamento, tá? Ou no mínimo, fazer uma progressão, né? Que eu vejo assim que físico tem a mania de ficar 3 de 15 com o mesmo pesozinho colorido ou o mesmo elastiquinho por 3 meses. Cara, não dá. Adaptação, né? Quebrou a homeostasia, adaptou. Chegou a um nível melhor. Se você continuar fazendo a mesma coisa, não vai evoluir mais. É um dos princípios do treinamento. Então, fica a dica aí. Mais uma aplicação prática, tá? Glicólise anaeróbia. Então, como produto da glicólise anaeróbia, nós temos lactato, os íons hidrogênio, ATP, né? Então, o ácido lático, aí ele vira lactato, daí sobra o hidrogênio, né? O hidrogênio, quanto mais hidrogênio, mais ácido eu fico. Quanto mais OH, hidroxila, mais básico eu fico, né? E o lactato, pessoal, não causa dor muscular, lactato não é vilão, lactato não causa fadiga, tá? O que causa dor muscular é as microlesões das fibras e o processo inflamatório. O processo inflamatório são substâncias químicas que estão ali, né? Que atraem células do sistema imunitário e essas substâncias químicas, elas sensibilizam os nossos receptores, que são receptores de dor. Por quê? Se você tem uma lesão, como sentir dor pra se poupar. Basicamente é isso. Lactato, o ácido lático não causa dor muscular. Vamos remover o lactato ou o ácido lático pós-exercício pra ficar menos dolorido e tal. Não existe isso, tá? Outra coisa, não é o lactato que causa fadiga. É o acúmulo do hidrogênio. Então pra que serve o lactato? O lactato é só um produto. É o que sobrou da glicólise anaeróbia. Ele vai, a gente chama o shuttle, a lançadeira, ele vai pra corrente sanguínea, vai pro fígado, participar do ciclo de córre, que ele vai ser reconvertido em glicose. E essa glicose vai ser utilizada de novo pra outros processos de produção de energia. Então o lactato não é vilão, tá? Só que logicamente quanto mais alto o lactato, que eu faço um furinho no meu dedo, pego o sangue e coloco no lactímetro, significa que eu tô mais em anaerobiose. Então é uma forma de eu identificar isso. E significa então que o meu exercício está mais intenso. E posso correlacionar com o aumento do hidrogênio, que o aumento do hidrogênio, ele deixa o meu meio mais ácido. Quando eu me torno mais ácido, as minhas enzimas se desnaturam, porque elas funcionam num pH ótimo. Se eu tô mais ácido, meu pH baixou. Se as enzimas desnaturam, elas não conseguem mais fazer os processos metabólicos. Como a gente já falou, fosfoflutoquinase, exoquinase, qualquer enzima. Se desnaturou, ela não vai funcionar. Então como é que eu vou fazer a glicólise? Como é que a creatina e a quinase vai atuar lá, se a gente tá com meio mais ácido? Aí você fadiga. Beleza? Uma das questões. Outra, que é que o hidrogênio vai competir lá no complexo actomiosina, actinimiosina, ele vai competir com o sítio lá e aí você não vai conseguir mais também realizar contração, tá? Mas esses dois processos, beleza? Então, colocando aqui uma explicaçãozinha, opa, bem legalzinha. Ó, o ácido lático, o lactato, a gente pega o lactato, mas vamos tamponar esse hidrogênio aí que sobrou, né? Mas o bicarbonato de sódio, o HCO3 é bicarbonato, né? E ali tem o bicarbonato de sódio, mas vamos pensar lá o HCO3. Foca no HCO3 agora. Se eu tenho o HCO3 e eu quero tamponar essa acidez, quem causa acidez? O hidrogênio. Então eu vou pegar, vai virar lactato de sódio, o sódio vai lá pro lactato e esse hidrogênio ele vai se ligar no HCO3. Então veja que o HCO3 ele virou H2CO3. H2CO3. O que que é isso aí? O que que eu posso formar com isso daí? H2O e CO2. Eu tiro, ó, tenho três oxigênios, eu tiro o oxigênio ali junto com o H2, pronto, tenho água e CO2, certo? E aí o que que eu tenho? Água e gás carbônico. Gás carbônico tóxico. Essa reação é reversa. Eu tenho que eliminar. Eu só vou ter a difusão e perfusão dos meus gases, por concentração. Se eu tenho muito CO2 nos meus vasos, como é que esse CO2 vai querer passar pro pulmão, né? Mas agora, se você não expelir esse CO2 e ele fica ali, essa reação é reversa, vai ter uma acidose respiratória, que é o que a gente vê muitas vezes aí nos hospitais, com os pacientes, enfim, né? Então, o que acontece? Se aumenta a ventilação pulmonar. Então, o Zimbolt, que foi correr os 100 metros lá, ele aumentou bastante a ventilação pulmonar, ficou ofegante. Pra quê? Pra captar oxigênio, pra produzir energia? Lógico que não. Ele fez lá em 9 segundos. Estão utilizando metabolismo super rápido. Ele tá ventilando pra eliminar o CO2. Por quê? O CO2 é o produto, né? O que sobrou do bicarbonato que tamponou o teu hidrogênio. E olha só, pô, professor, você tá começando complicado demais esse troço de bioquímica. Mas, olha só, quando você pega um exame de ergoespirometria, ou você faz uma ergometria, mas ergoespirometria, né? Que você faz análise de gases, melhor, você tem o limiar ventilatório 1 e o limiar ventilatório 2. Ponto de compensação respiratória e onde ele não mais consegue, não consegue compensar mais. O que que é o ponto de compensação respiratória? Ele tá conseguindo tamponar. O organismo tá conseguindo tamponar. E o limiar ventilatório 2? Não consegue mais tamponar. Então, onde é que você vai trabalhar com ele? Você tem o limiar ventilatório 1, você tá indo pro sistema anaeróbico, mas ele tá tamponando. Tá? O limiar ventilatório 2 não tampona mais. Você tem a frequência cardíaca de cada limiar. E aí você trabalha pra você ver a especificidade do seu cliente. Né? Reventação cardíaca, a gente não trabalha, no limiar ventilatório 2. Só quando depois de uma fase inicial que eu vou colocar ele no HIIT lá na frente. Mas no HIIT eu não me preocupo com frequência cardíaca. Eu monitoro, eu monitoro, mas não prescrevo por frequência cardíaca. Quer dizer, até prescreve, mas eu não fico preso a isso. Eu fico muito mais atento à escala de percepção subjetiva do esforço, tá? Mas eu não vou chegar, eu não vou colocar ele lá no limiar ventilatório 2. Coloco no limiar ventilatório 1. Que é só aquela fase de transição de aeróbio pra anaeróbio, mas tem a compensação respiratória. Ele tá conseguindo tamponar. E se você continuar nesse exercício, com essa intensidade, lógico que ele vai chegar no limiar ventilatório 2, não consegue mais tamponar e fadiga. Aí tem uma acidose bem significativa. Olha só, agora que a gente pega um exame, um paciente que hoje, pô, quase todo mundo faz aí um teste, né, desse. Pelo menos a ergometria, né? E você vê lá esses resultados, você fala, opa, então o ponto de compensação respiratória, OBLA, né, eles chamam, que é a Onset Blood Lactate Accumulation, né? É o ponto que dá uma elevada brusca, assim, no acúmulo de lactato. Aí você sabe que passou aí, então, pro mais sistema anaeróbio. Isso é importante a gente falar também, porque as pessoas acreditam muitas vezes, eu já estou dizendo isso porque vários alunos, eu mesmo pensava assim na faculdade também, começava a fazer exercício, eu começava a ir na aeróbio. Depois, conforme eu ia perdurando no exercício, eu ia para o sistema aeróbio, né? Eu lembro uma vez, uma famosa, que antigamente não era blogueira, mas era famosa na televisão, ela falou que com 27 minutos e não sei quantos segundos, nós tínhamos o máximo queima de gordura. Não sei de onde tirou isso, né? Mas, enfim. Então, assim, nós estamos constantemente no sistema aeróbio. Para sobreviver, eu estou em sistema aeróbio agora. Então, quando você entra no exercício, você está em aeróbio. É tudo predominância, pessoal. A gente tem predominância de aeróbio do que anaeróbio. E percentuais que eu vou mostrar para vocês aqui, tem no livro do Bompa, quem quiser, periodização do Bompa. tem esses percentuais mais precisos de cada modalidade esportiva. E para que isso? Pô, você vai ser super específico se você estiver treinando um cara que precisa de performance. Quanto mais específico, melhor. E, professor, fisioterapeuta, por que ele precisa disso? Porque, assim, o Usain Bolt, ele se lesionou antes das Olimpíadas no Rio, né? Em 2016. Acho que uns dois meses antes das Olimpíadas ele teve um estiramento posterior de coxa. Não foi um grau muito significativo, não lembro se era um ou dois lá. Mas, enfim, aí, o Usain Bolt, o atleta de ponta, vive disso, o cara vai fazer sessões diárias de fisioterapia e estudar mais de uma sessão, né? Fazer sete vezes por semana, duas por dia, enfim. E aí, eu lembro quando eu tinha uns 14 anos, que é o mesmo exemplo, vocês vão entender já. Eu jogava futebol, eu era ponta esquerda, explosão, né? E sou canhoto, então eu era ponta esquerda. Aí eu chegava na FI, depois que eu machuquei minha coluna, fui para a FI, eu aquecia 20 minutos na esteira. Daí, no outro dia, eu aquecia 20 minutos na bicicleta. Posso ficar super bem na coluna, igual o Usain Bolt ia ficar super bem no posterior do coxo, só que você está prejudicando a performance dele, né? Porque a especificidade dele é o sistema fosfagênio. Então, tem várias outras formas de aquecer que não seja você preconizar aquele metabolismo? Sim, então não fode. Desculpa o termo, né? Porque, assim, quando você pratica muito um tipo de metabolismo, você vai fazer com que o teu organismo produza proteínas que sejam mais específicas para aquele tipo de metabolismo. É especificidade. Então, é uma coisa que a gente fala, assim, você come uma alface por dia porque quer emagrecer. Assim, o teu organismo vai entender o quê? Que você está na privação do alimento. O que ele vai fazer? É isso? Tocar gordura. Porque a gordura produz mais energia. Quatrocentos e tantos ATP. A glicólise, anaeróbia, dois ATPs. Aeróbia, 38. Fosfagênio, um de ressíntese. Então, vamos tocar gordura, logicamente, né? Então, você vai ser um falso humano. Daí começa a degrada para ter proteóis porque come uma alface por dia. Só. Estou dizendo que come alface. Não é que come uma alface mas outras coisas, né? Entende? Então, é basicamente isso. Tem um estudo, putz, eu não sei nem lutar esse estudo, tá? Eu não vou nem prometer que eu vou passar para vocês. Tem que procurar no meio dos artigos que eles avaliaram o percentual de gordura de fisiculturistas e maratonistas. O percentual de gordura de maratonistas era maior. Por quê? A especificidade dele é o sistema oxidativo de lipídios. Então, ele precisa ter mais lipídios. Era 8 a 11% de média. Os fisiculturistas eram a média de 5 a 8% do percentual. Se tinha recursos externos ou não, daí é outra história, né? Beleza? Prolimiarmente ventilatório, falei para vocês, ponto no qual a ventilação pulmonar aumenta desproporcionalmente é o consumo do oxigênio, né? Então, a ventilação pulmonar excessiva, ela deve ser o tamponamento do lactato ou do ácido lático, né? Para se tornar lactato, tirar o hidrogênio, né? Depois eu vou mudar ali até. Produzido pelo metabolismo anaeróbico lático que resulta, então, em maior produção do CO2 que a gente quer eliminar. Aí, esse aqui é do BOMPA, esqueci de colocar a referência, Periodização do Tudor ou BOMPA. Esse é o nome dele mesmo. Duração de exercício de 0 a 75 segundos. Tem um percentual praticamente meio a meio aí de anaeróbico aeróbico, né? De até 90 segundos ao anaeróbico. 44%, 120 segundos, 37%, 180 segundos, tá? Então, a predominância aí de metabolismo aeróbico e anaeróbico. E aí, qual o estímulo que você vai dar? Aí, quem trabalha muito com atletas pode pensar, eu vou fazer um trabalho intervalado intensivo ou intervalado extensivo? Eu vou fazer um trabalho contínuo intensivo ou extensivo? Eu vou fazer um trabalho de tiros para tolerância ao lactato. Qual o sistema que você quer melhorar? Sistema anaeróbico, aeróbico, entende? Daí você faz uma prescrição específica. Tudo isso tem escrito na literatura. O que é um treino de tolerância ao lactato? Por que tolerância ao lactato? Porque o lactato causa dor e fadiga? Não. É só pra você conseguir ser melhor no tamponamento e a acidose não te prejudicar tanto. Então, você vai ter mais performance. Você vai durar mais. naquela performance. Então, tolerância ao lactato serve para o Zimbolte? Talvez, mas não é a parte principal que eu vou fazer da periodização dele. Eu vou fazer pra ele mesmo fosfagênio, espiometria, explosão, moer o cara. Trabalha a força pra caramba. Vou fazer um pouco de tolerância ao lactato? É fácil, mas não é o primordial pra ele. Beleza? Eu vou passar um pouquinho mais... Tô acelerando minha fala aqui porque tem bastante coisa pra falar. Então, olha lá. tem um tempo ainda, foi só uma hora. Fisiologia neuromuscular. Ações e funções musculares, pessoal. Eu vejo que tem bastante gente com dificuldade ainda disso. Dou muito curso, como eu falei pra vocês. Eu vejo alunos dos cursos que são formados pós-graduação que ainda tem dificuldade nisso. Ação é uma coisa. Ação do meu bíceps, flexão do cotovelo. E a ação é aproximar a origem da inserção. Qual que é a função? A função pode ser agonista, antagonista, sinergista, estabilizador, neutralizador. Então, por que eu tô falando de fisiologia neuromuscular? Porque quando eu entro em outras funções como estabilizador, pra eu realizar um movimento, eu tenho que ter uma ativação milissegundos antes dos estabilizadores pra depois eu buscar os mobilizadores pra fazer o movimento correto. Senão, eu vou ter a perda de centramento articular. E aí que vem as lesões. E aí, por que neuromuscular? Porque vem daqui. E esse comando, olha, tem que ser rápido. se você não tá claro isso, não tem uma boa coordenação neuromuscular, aqueles estabilizadores vão demorar pra se ativar, se tem um delay de ativação. A gente já vê vários artigos mostrando que um delay, que é um atraso, né, da ativação dos estabilizadores, é causador de lesões, fator de risco pra lesão. E aí, entra aquela história da mini band. Por que você põe a mini band nos joelhos? Vou fortalecer os meus abdutores e os rotadores externos, os pélvios trocanterianos lá. Fortalecer, cara, fortalecer só com a carga, ao meu ver, né? O que é força? Massa vezes aceleração. Então, quanto maior carga, pau, né? Força. Então, se eu quero colocar um elastiquinho, não é pra fortalecer. Um elastiquinho, vou colocar a mini band. Eu tô querendo só aumentar a ativação, a atividade. Quero buscar aqueles estabilizadores, quero ganhar coordenação neuromuscular. Se eu for fortalecer, eu coloco isolado. Faço o movimento da abdução isolado, lá com bastante carga. Agora, eu quero ganhar condicionamento, resistência de força, ou fortalecer ele, só que durante o movimento que o movimento não é abdução. Beleza? Ok. Mas, na verdade, você tá querendo aumentar a atividade dele. E esse a gente chama de um recurso estabilizador externo. Eu posso ter uma estabilização interna? Sim. Você fala pro seu paciente ou pro seu aluno, eu quero que você deixe os seus joelhos pra fora, alinhados com a ponta do pé. Ou até pode jogar mais pra fora um pouquinho da ponta do pé. Ele vai ter a consciência e vai ativar uma estabilização interna, uma estabilização externa, ou eu utilizo um recurso externo. Pode ser de mão, pode ser no mini band, pode ser, daí, plataformas instáveis, e por aí vai. Então, função é diferente de ação. Relembrando, agonista é o principal do movimento, aquele que executa o movimento. Antagonista é aquele contrário, mas ele não está relaxado, totalmente relaxado. Ele tem um trabalho excêntrico, ele atua como um freio, né? A gente tem até aquele método agonista-antagonista na academia, que muitas vezes é pra você diminuir a coativação. Coativação é um músculo antagonista que ele está coativado com o meu agonista. Então, se eu faço uma ativação desse meu antagonista primeiro pela ativação desse músculo, e pela ativação do órgão tendinoso de gorge, eu posso relaxar ele e quando eu vou pro agonista, que eu digo agonista, que é aquele que eu quero focar, treino de peitoral, por exemplo. Eu faço um treino de costas, eu tive bastante tensão ali, né, na musculatura, a hora que eu terminei de fazer, vai dar uma relaxada. Ou, dá uma diminuída na atividade, né? Não vamos dizer relaxar porque não é bem por aí. Diminuir a atividade. Aí eu vou pro peito, eu consigo ganhar mais amplitude ou maior recrutamento. Porque o meu antagonista ele não tá coativado e se ele tá coativado, eu teria o mínimo de inibição do anterior, né, do peitoral, por exemplo. Então, olha só, neuromuscular, como a gente vai jogando com essas coisas, com esses conceitos pra gente buscar melhor resultados nos nossos programas, tá? Sinergista. Sinergista é aquele que auxilia o movimento. Então, o sinergista, pessoal, ah, eu também, na faculdade lá, eu falei, beleza, já entendi aquele que auxilia o movimento. Beleza, fechou, o braquio radial auxilia lá na flexão do cotovelo, mas é o bíceps que faz, e o braquial, beleza? Cara, é fundamental a gente entender quem são os sinergistas e principalmente quando a gente tem músculos biarticulares envolvidos, porque existe um fenômeno chamado dominância sinérgica. Quem não, acho que o pessoal aí do movimento, né, já devem conhecer, mas quem não leu um livro bem simples, não é muito grande, tá? É do Evan Osar, Exercícios Corretivos para as Disfunções de ombro, de quadril, alguma coisa assim. É fantástico. O Evan, ele é, acho que é treinador, mas ele também é quiropraxista, então ele tem uma visão assim bem global, tá? O que é dominância sinérgica? Quem faz extensão do quadril, por exemplo? É o glúteo máximo? Ah, mas o isquiotibial, o isquiotibial é um sinergista, o isquiotibial ele faz a principal função dele, a ação dele é a flexão de joelho, é isso que a gente aprende. Isquiotibial. Só que, quando eu tenho uma amnésia glútea, como o pessoal fala, eu gosto de chamar de insuficiência glútea, é um termo mais técnico, eu vou ter uma dominância sinérgica, alguém vai ter que fazer esse movimento, ou vai ter que ajudar mais. Então, aquele sinergista que estava ajudando, vamos supor que ele já não é mais um sinergista, ele já está pau a pau, já está atuando igual, né? Só que como o glúteo ele tem uma inserção próxima da sua origem, próxima da articulação, ele mantém a articulação estabilizada. O isquiotibial, ele tem uma inserção distante, distal, a articulação, quando eu ultrassono distal, a tendência, esse segmento, ele faz uma rotação maior sobre o seu eixo. Então, eu vou ter uma anteriorização da cabeça do fêmeo, e eu posso ter um impacto maior, eu posso ter uma anteversão pélvica, e aí eu posso ter uma hiperlordose, aí eu vou buscar a linha média e eu tenho uma hipercifose, eu tenho uma hipercifose, eu tenho a projeção da cabeça, eu tenho a projeção da cabeça com a hipercifose, eu tenho a diminuição da expansão da caixa torácica, começa a ter tensão dos músicos acessórios, e aí, entendeu a bola de neve? Então, veja só, se eu tenho uma insuficiência glútea, eu posso estar com uma dominância cinética, meu isquiotibial trabalhando mais do que meu glúteo, tá? E o isquiotibial, ele tem uma predominância aí de fibra, ele é mais, tem os dois, mas ele é mais tônico do que fásico, se não me engano, tá? Então, é importante a gente ter esses conceitos aí. Por que tônico e fásico? Por que fibra tipo 1 e fibra tipo 2? Por que eu tenho que entender isso? Por que eu aprendo isso na faculdade? Porque assim, se o cara tá cifótico lá, né? E daí você quer melhorar a postura dele durante o dia. Primeiro que não adianta só alongar na frente e fortalecer atrás, tem que olhar o todo como a gente falou, né? Mas vamos supor que você já ganhou o comprimento no anterior, aí você leva ele pra academia, pega uma remada e pá, e dá-lhe paulada lá, né? Exercício em alta velocidade, altas cargas, curta duração, fibra do tipo 2, que nem tem mitocônia, pouca, né? Um pouco... É só sistema anaeróbico, né? E aí, essa fibra do tipo 2, ela é altamente fatigável, ela é explosiva, e você tem que trabalhar o quê? Fibra do tipo 1? É por isso que muitos médicos e muitos outros profissionais também indicam, ah, pra postura, vai fazer yoga, vai fazer pilates, vai fazer RPG, o RPG, às vezes você fica 20 minutos numa postura, isometria, ótimo. Ah, mas eu não tenho que ativar a fibra do tipo 2 também? Lógico que tem, porque os músculos às vezes tem predominância também de tipos de fibra, né? Então é importante a gente pensar nisso. Quando você quer pensar em postura, não adianta você ficar lá só socando o cargo e fazendo movimento em alta velocidade, né? Você tem que pensar na isometria, você tem que pensar em exercícios de execução lenta, você tem que pensar em exercícios com elástico, qual que é a diferença de usar o elástico e o peso? O elástico, você tem um componente excêntrico muito importante, porque quanto mais você estira o elástico, mais ele te puxa. Então eu fazer uma elevação lateral com o peso é totalmente diferente do elástico? Sim, porque o maior torque vai ser com o peso, vai ser na angulação de 90 graus. E com o elástico? Quanto mais você esticar ele, então põe o braço lá pra cima. Quanto mais você esticar o elástico, maior vai ser o torque. Então é diferente. O elástico é muito coordenativo, tem um componente excêntrico muito importante, bem interessante pra reabilitação, bem interessante pra preparação do movimento, bem interessante pra iniciantes. Quer fazer hipertrofia, força, carga, né? Beleza? Falando ainda de hipertrofia, força, um pouquinho parte de fisiologia neuromuscular também, hoje a gente vê estudos, pessoal, mostrando que, pô, todo mundo deve conhecer o Schoenfeld aí, né? Acabou de lançar um livro. O cara fez um estudo onde ele comparou 8 a 12 repetições, né? Um grupo e o outro grupo fazia 25 ou mais repetições, tá? Nível de hipertrofia. Qual que hipertrofiou mais? Os dois hipertrofiaram. Mas qual que ganhou mais força? 8 a 12, tá? Mas os dois hipertrofiam. Então a hipertrofia tensional é maior do que a metabólica, do que os treinos metabólicos? Não necessariamente, isso já tá caindo por terra, tá? Então a gente vê, por exemplo, treinar com o peso do próprio corpo, hipertrofia, lógico, lógico que hipertrofia é só você ver ginasta. Ginasta praticamente não faz musculação, né? Tá? Beleza? É um outro conceito aí bem interessante pra gente pensar. Neutralizador, já falamos, né? São aqueles músculos que estão ativados pra manter o centramento articular quando você faz o movimento. Então eu vou agachar. Quem que é mobilizador? Quadríceps, risco tibial, glúteo máximo, tríceps sural, abdômen, enfim, já entra estabilizadores, né? Mobilizadores mesmo é coxa e glúteo, tá? E estabilizador são glúteo médio, mínimo, os pélviotrocanterianos lá, o obturador interno, externo, o gênero superior, inferior, quadrado femoral, que são rotadores externos, né? Pélviotrocanterianos, piriforme também, né? Pélviotrocanterianos saem ali do sacro e vão pro trocânter maior e eles fazem rotação externa. Então você faz rotação externa e você joga teu joelho pra fora. Como o quadril tende, as mulheres é mais largo, o joelho tende a entrar pra dentro. Como os homens param com uma base mais alargada do que o quadril, a ação da gravidade tá aqui, vetor da gravidade, o joelho tende pro válvulo. Então, você quer que o joelho vá pra fora, então os estabilizadores têm que estar ativados. Ah, mas o cara faz válvulo dinâmico, é por falta de estabilizador? Não necessariamente. É por delay de ativação? Não necessariamente também. Tem que avaliar, ver se ele não tem uma discrepância do membro inferior, uma mais curta que o outro, se não tem um drop pélvico, são várias coisas, né? Não tem receita de bolo. Eu sempre falo isso, posto direto, posto diariamente no meu Instagram sobre esses assuntos, coloquei esses dias, acho que ontem. Falei, ó, receita de bolo só pra fazer bolo mesmo. É importante você conhecer protocolos pra te dar um norte, mas sempre tem que avaliar, e a partir da avaliação de cada um, você prescrever. Neutralizador, muitos não devem lembrar, ou talvez nunca ouviu falar, neutralizador é o seguinte, o glúteo máximo, por exemplo, ele é um músculo que as fibras dele estão no sentido mais oblíquo, né? Eles estão assim, né? E as fibras mais superiores, mas o glúteo, de uma forma geral, vai, glúteo máximo, ele faz extensão com rotação externa. Glúteo médio e mínimo fazem abdução com rotação interna do quadril. Então, pra eu fazer uma extensão pura do quadril, eu tenho que ativar outros músculos que fazem a rotação interna, porque o glúteo máximo, se eu selecionar só ele, vai lá, glúteo máximo, ativa só você. A gente vai fazer uma extensão com rotação externa do quadril. Porque esse é o músculo, essa é a ação dele e esse é o sentido das fibras dele. Então, pra eu fazer uma ação pura de extensão, eu tenho que ter um neutralizador pra neutralizar a rotação externa do glúteo. Olha como é louco isso, como é interessante também. Eu fico fascinado, mas falar aqui é muito bom. Como a gente entendendo isso, fica tipo, ah, beleza, então, é bem importante eu fazer um trabalho de coordenação entre esses grupos musculares pro meu indivíduo ter uma boa qualidade no movimento pra eu reabilitar uma lesão ou pra eu diminuir o risco de lesão, com certeza, fundamental. Lembrando, então, o órgão tendinoso de Golgi e o fuso muscular, o órgão tendinoso de Golgi é aquele que está localizado na junção miotendinosa, aqui está mostrando o tendão, é mais na junção miotendinosa, são imagens representativas dos livros, mas enfim, quanto mais eu estiro essas fibras, como ele está entrelaçado aqui, e é uma fibra nervosa sensível à deformação mecânica, se eu aperto ela, abro os canais de membrana e o sódio entra e despolariza essa célula e gera uma mensagem que vem pra cá, fazer uma interação aqui na nossa medula, interneurônio inibitório, que manda uma mensagem e essa mensagem vem pra cá, inibe esse músculo, relaxa, então eu utilizo muito isso na físio, contração isométrica, contração isométrica, o que acontece? Eu tenho uma contração desse músculo, mas eu não tenho movimento articular, como que pode isso? Se a miosina e a actina, a miosina ligou na actina e puxou, tive encurtamento do sarcombro, como é que eu não tenho movimento? Porque os tendões vão se estirar, o músculo encurta aqui a parte dos sarcombros, mas os tendões se estiram, se os tendões se estiram, aquela fibra que está entrelaçada estirou, apertou, ativou o argotendinoso de gold, quando você para de contrair voluntariamente, parou de contrair voluntariamente, aquela ativação do argotendinoso de gold gera uma resposta inibitória, uma inibição autógena naquele músculo, que faz com que você consiga alongar mais, por exemplo, ou que você faça uma liberação miofacial sem tanta, com menor dor, pode ser que tenha menor dor, se a dor for por causa de compressão mecânica, dos nossos septores. Enfim, a gente usa bastante isso aí naquela técnica de facilitação do neuromuscular para a perceptiva, se alonga, aí segura um pouquinho, ele contrai, faz a isometria, por que isometria? Porque quando ele parar de contrair, vai relaxar, você vai conseguir mais, então esse é o órgão tendinoso de gold. E o fuso muscular está localizado lá no ventre, ele é responsivo a estiramentos bruscos e excessivos, ele causa o reflexo de estiramento, a própria musculatura contrai. Por isso que a gente vê o jogador de futebol lá, fica chutando lá no começo, ele faz o reflexo de estiramento, posterior, ele causa uma microcontração, você causou microcontração, tem gasto energético, precisa de vascularização, você começa a aquecer aquele tecido e fazer com que ele já se torne mais apto para quando for para o exercício em si. Quando a gente faz o alongamento dinâmico, que nós, o pessoal do treinamento funcional utiliza muito para ganhar mobilidade, você tem que tomar cuidado com essa questão do movimento brusco. Então você vai lentar, mais ou menos, lentamente, volta, os estudos que a gente tem hoje, os artigos com alongamento dinâmico, eles fazem, segura dois segundos, volta, estira, segura dois segundos e volta. Nunca brusco e sempre dá, os estudos pelo menos mostram assim, esse protocolo, sustenta dois segundos e volta, sustenta dois segundos e volta. Por quê? Se eu faço dinâmico, não dá tempo de ativar o órgão tendinoso de Golgi, eu não vou perder performance, não vou relaxar, não vou perder torque, força, e eu consigo ganhar mobilidade, consigo melhorar a vascularização, estirar, relinhar, vamos dizer assim, não é bem assim que acontece, mas relinhar as fibras da fáscia, do tecido muscular, trazer vascularização, aquela fáscia, se traz mais vascularização, ela já começa a ser mais lubrificada, deixa de ser mais gelatinosa para se tornar mais líquida, e por aí vai. Outra coisa que é importante a gente falar, já que estamos falando de fáscia, é que assim, a gente vê nos estudos também, recentes, que uma liberação miofacial pré-alongamento gera mais resultado num ganho de flexibilidade. Por quê? A liberação miofacial, você vai fazer com que a fáscia, o efeito tixotrópico que a gente fala, ela deixa de ser tão gelatinosa, se torna mais líquida, a gente consegue, vamos usar esse termo aí, vai, porque ainda não achamos um outro termo tão interessante, relinhar as fibras, né? E aí, quando você vai fazer o alongamento, pensa que o teu músculo está preso dentro de um saco plástico. Se você já estirou esse saco, aí você já tem um trabalho ali mais eficiente. E outra questão é, que quando esse saco está ali apertado, você alonga, de uma vez, você pode romper esse saco, rasgar a sacola plástica que reveste esse músculo. Se você rasgou, vai gerar um processo de costura, né? Que já é uma aderência ali. Então, é legal, sempre, antes de fazer um exercício de alongamento, ter um aquecimento. Não precisa ser só a liberação biofacial. Se você for ver na literatura, de uma forma geral, pega os livros aí, de 99, eu tenho um livro lá do Prince, ele fala, vai fazer um treino de flexibilidade para reabilitar não sei o que. Então, começa aquecendo na esteira, enfim, é importante isso. Beleza? Curva, comprimento, tensão, para a gente falar sobre insuficiência ativa e passiva, e a importância disso também na nossa prática. Então, a gente consegue observar aqui, pessoal, que existe um comprimento ideal do meu músculo para que eu gere a máxima tensão. Então, alongamento não serve para nada. Besteira, né? A gente viu isso, saiu aí na capa da, não sei se era Galileu, Istoé, Oveja, nem me lembro mais, mas lá por 2016, eu acho, quando começou essa ideia de que o alongamento tinha uma influência na inibição autógena, e tem, e tem, né? Eu tenho estudos de liberação biofacial e alongamento. Os dois ganharam mobilidade, só que quando vai para o dinamômetro isocinético, observou que o alongamento teve perda de torta. Tem, tem influência. A gente acabou de mostrar o porquê ali, né? Mas, se o meu músculo é muito curto, olha aqui, esse roxinho aqui é a miosina, a cabecinha da miosina vai se ligar na quitina, e aqui é o espaço que eu tenho aqui para puxar, linha Z e linha Z aqui, né? Essa aqui vai bater aqui já, espaço minúsculo para contração, aqui eu tenho um espaço maior, então eu vou produzir mais força. Aqui, eu nem contraio, porque as cabeças de miosina nem ligam na quitina. Pena que eles não desenharam as cabeças de miosina aqui, e aqui essas cabecinhas de miosina que estão aqui, nesse espaço aqui, não vão se ligar com a quitina também, essas vão. Então a produção de força maior é nesse espaço aqui, é a máxima eficiência, é aqui, não pode ser nem muito alongado, aqui é o comprimento pelo eixo Y, que é a tensão. Então quanto mais alongado, melhor? Não, mas aqui é um caso de lesão, eu ia falar patológico também, cuidado com esse termo, patologia, fisiologia, patologia é o estudo da doença, então a gente chama as doenças de patologia, já virou um senso comum, mas na verdade, uma lesão não é uma patologia, porque logia é o estudo, então é um estudo da doença, mas enfim. Então aqui já é um caso do estiramento, por exemplo, aqui, não sei, nunca vi isso na literatura, não sei se isso aqui, se conseguiram já quantificar, se isso aqui seria, por exemplo, uma hiper extensibilidade, ou a hiper extensibilidade está mais relacionada com a frouxidão ligamentar mesmo, uma questão mais articular, enfim, porque a mobilidade é influenciada pelos tecidos moles, músculo, mas também pela articulação, pelos micromovimentos da articulação, isso a gente pode discutir em um outro momento que não vai dar tempo aqui. Então se eu tenho um músculo encurtado, ele vai produzir menos força e eu entro em insuficiência, e por isso que a gente tem que entender de anatomia, de novo a base. Quais são os músculos biarticulares? Por exemplo, o bíceps é biarticular, certo? Então se o bíceps ele faz a flexão de ombro e flexão de cotovelo, se eu coloco ele em flexão de ombro, ele já está mais curto. Se ele está mais curto pela curva, comprimento e tensão, ele vai produzir mais ou menos força? Menos força. Então quando eu faço uma rosca escote, eu tenho uma maior sobrecarga no meu braquial, teoricamente. Quando eu faço uma rosca 45, que eu estiro o meu bíceps, aí eu coloco ele em um comprimento maior ainda, eu vou ter uma maior eficiência do bíceps. E o indivíduo que é muito encurtado no começo, aí talvez ele é muito encurtado, talvez se você colocar ele no escote, você vai ter um recrutamento interessante do bíceps. Entende? Não adianta você colocar ele em uma rosca 45 lá. Então essas questões, ah, mas o alongamento antes prejudica, mas ele é muito encurtado, ele tem que ganhar flexibilidade. Nesse momento da periodização, você quer ganhar força, é hipertrofia, já o primeiro você quer preparar ele para ter um movimento de qualidade, ter resultados eficientes lá na frente. Vamos preparar ele. Então não importa, claro que seria interessante que ele viesse um horário para fazer só um trabalho de flexibilidade. Não tem esse horário. Cara, então alonga no começo, não tem problema, vai morrer. Pelo contrário, vai ser muito benéfico. Agora você está num dia específico, eu vou fazer só a pirometria, você vai alongar antes. Ah, a gente tem na literatura que perde performance, então talvez faça uma liberação miofacial, você também tem que preparar ele para o movimento. Você vai fazer força pura, então faz uma liberação e faz um aquecimento dinâmico específico. Ah, mas o alongamento não serve para nada. Boa, deixa disso, o alongamento é fundamental. Inclusive o alongamento causa hipertrofia. Insere um sarcoma na frente do outro. não paralelo, aumentar a área de secção transversa. O músico fica mais comprido, mas é uma forma de inibir a atrofia ou a hipotrofia em pacientes, quem trabalha com isso, né? Vamos lá. O cara fala pra caramba, temos mais uns minutos ainda, vai dar, vai dar. Sistema cardiovascular e exercício. Pessoal, aqui tem muitos pontos, muitos pontos para a gente trazer para a prática também. Um, me desculpem, isso que eu falei aqui é insuficiência ativa, faltou a passiva. O que é passiva? Se meu tríceps está encurtado e eu coloco ainda nessa posição de estiramento do tríceps, meu tríceps está encurtado, eu estiro ele, você ativa o reflexo de estiramento, você diminui a atividade do bíceps por uma inibição recíproca. Quando eu tenho um músculo ativo, ele inibia o seu antagonista para poder fazer um movimento. Isso finalmente é chamado de inibição recíproca. Então, insuficiência passiva, se eu tenho o encurtamento do meu antagonista, ele influencia no rendimento do meu agonista. Então, é bom pensar nisso também. Sistema cardiovascular e o exercício. Então, qual é a função do sistema cardiovascular? Mandar sangue e nutrientes para todo o nosso organismo. Então, o coração, ele é uma bomba e ele precisa dos vasos para mandar. Como é que esse coração, ele vai conseguir fazer com que esse sangue saia do coração e vá, por exemplo, para a horta e para a grande circulação, que é a circulação corpórea? Diferença de pressão de novo. Quando a pressão dentro do ventrículo passa a ser maior do que a pressão na horta, a válvula se abre. A válvula é unidirecional, tá? Ela só abre para um lado, como uma porta. Então, a pressão aqui passou a ser maior do que na horta ou do que fora, o sangue sai. A partir do momento que a pressão aqui nos vasos passou a ser maior do que aqui dentro, o sangue pode querer voltar. E aí, ele bate na válvula e a válvula fecha. Como ela é unidirecional, fechou e aí o sangue não volta, não regurgita. Se você tem uma deficiência valvar, você vai ter um regurgitamento. Vai menos sangue para a circulação corpórea, regurgita para o seu ventrículo e aí você vai ter dispneia e aí vai, outras disfunções. Agora, o que que isso é importante? Importante que assim, o teu hipertenso, os vasos estão mais apertados. Vou mostrar aqui para vocês, os vasos estão mais apertados. Se o vaso está mais apertado, a pressão aqui está maior. Esse coração vai ter que fazer mais força durante o dia inteiro, lógico, porque a pressão aqui vai ter que ser maior do que a aqui de fora, para o sangue sair. Se o coração não exerce uma pressão maior do que a externa, o fluxo não acontece. O fluxo de saída, a ejeção. E aí o que acontece com esse coração? No longo prazo, ele vai ter uma insuficiência cardíaca, crônica. Por quê? Fez força durante o dia inteiro. Ah, então fazer exercício é ruim? Não, porque o exercício é uma hora, duas horas, três horas durante o dia. agora o hipertenso é 24 horas por dia, todo dia sem descanso, aquele coração, fazendo mais força, porque a gente tem uma pressão maior nos vasos. Olha como é fundamental a gente entender a fisiologia. Então, se eu não trabalho, a hipertensão não é só porque ela pode deslocar uma placa ou ainda causar a formação de placa, porque se eu tenho uma lesão da túnica íntima, gera um processo inflamatório que agrega gordura. Pode ter o extravasamento da gordura que já está ali embaixo da túnica íntima, agrega as plaquetas ainda e forma um quadro, um trombo ali, né? Não é só AVC e infarto. A hipertensão pode trazer no longo prazo a insuficiência cardíaca. A hipertensão pode trazer no longo prazo a insuficiência renal. Por quê? Porque eu tenho um volume de sangue e se eu reduzir esse volume de sangue, eu consigo reduzir a pressão? Sim. Se eu tenho a artéria é assim e eu tenho uma quantidade de sangue assim, ótimo. Agora, se a minha quantidade de sangue é assim, ele vai passar moendo a minha artéria. Então, a pressão vai ser mais alta. O que o rim faz? Para eu reter, por causa da osmolaridade, para eu reter menos água, eu tenho que excretar o sódio. E vamos excretar a água também. Então, dá-lhe o rim trabalhar. Dá-lhe o rim trabalhar. E o cara é hipertensa. E o rim trabalha. E o rim trabalha. E o rim trabalha. E aí, o que acontece? Insuficiência renal por causa da hipertensão. Olha só. Que legal isso, né? Então, o coração nada mais é que uma bomba. A função do coração é manter um débito cardíaco adequado. O débito cardíaco vai depender do volume sistórico pela frequência cardíaca. Já vou explicar isso. E sofre influência dos dois sistemas. Sistema nervoso e do sistema endócrino. O volume sistórico é o volume diastórico final. Então, diástole e o relaxamento. A sístole e a contração. Diástole final. Acabou a diástole. Eu tenho o volume lá dentro. Esse é o volume diastórico final. Menos o volume sistórico residual. Daí, eu contraí. Um pouco foi ajetado. Um pouco ficou lá dentro. Esse é o volume sistórico residual. É o resíduo que ficou após a sístole. Então, o volume sistórico é o final, o que estava cheio, menos o que ficou. É o que saiu. Tá? Vezes a frequência cardíaca. Frequência cardíaca nada mais é que o número de batimentos por minuto. E a pressão arterial, por sua vez, é igual ao débito cardíaco, que a gente acabou de falar o que é, vezes a resistência vascular periférica total. Resistência vascular nos vasos periféricos total, somado. Então, se eu tenho mais resistência nos meus vasos, mais pressão. Como que eu posso ter mais resistência nos vasos? Aquele indivíduo que é fumante, aquele indivíduo que já é idoso, ou que é obeso, que o obeso acumula gordura, a luz fica diminuída. O fumante, a artéria fica mais rígida. É chamado de arterioesclerose. O idoso também, a artéria já fica mais rígida. Ela perde a sua complacência, o stiffness, que a gente fala. E aí, quando vem aquele fluxo sanguíneo, ela não se dilata. Ele vem arrebentando da parede. E aí, a pressão está mais alta. E o débito cardíaco, por isso que eu coloquei aqui, a frequência cardíaca. Porque se a frequência cardíaca de repouso é elevada, minha pressão arterial é mais elevada. Se eu consigo reduzir minha frequência de repouso, eu consigo reduzir minha pressão. Se eu consigo fazer meu paciente, meu aluno, respirar mais corretamente, eu diminuo minha atividade simpática, minha atividade simpática aumenta a frequência cardíaca e aumenta a contratilidade, a força. Se eu reduzo o simpático, eu reduzo a frequência cardíaca. Se eu faço exercício e esse meu coração se hipertrofia, eu tenho menos volume sistólico residual. O que é isso? Quando eu bombeio, eu bombeio mais sangue, fica menos. Vamos supor que antes a gente tem 5 litros de sangue. As mulheres, 4,5. Vamos falar assim, que o coração vai bombear os 5 litros. Quer dizer, está os 5 litros no coração. Ele vai bombear 3 litros e fica de volume sistólico residual 2 litros. Eu fiz exercício o coração e o músculo, ele se fortaleceu. Agora ele vai bombear 4 litros e vai ficar 1. Então, meu organismo percebe uma via por receptor, via aferente, manda essa mensagem para o centro controlador, integrador, fala, diminui a ativação do nosso sinusal. Por quê? Eu não preciso ter uma frequência tão alta, frequência cardíaca. Porque com 4 litros de sangue, que é mais do que 3, eu mantenho as demandas energéticas do meu organismo por mais tempo. Então, eu vou bater menos em repouso. Então, minha frequência reduz de 90 para 80, por exemplo. Ótimo, você está tratando um hipertensso, um cardiopata e por aí vai. E como é que eu vou causar a hipertrofia desse coração? Eu tenho duas formas, a hipertrofia concêntrica e a excêntrica. A hipertrofia excêntrica, eu aumento a parede para fora e mantenho o tamanho da câmera, da luz, a parte interna. A hipertrofia concêntrica, eu hipertrofio para dentro e diminuo a câmera. só que as duas de forma fisiológica é interessante. Ah, mas diminuiu o tamanho da câmera. Sim, mas ele se tornou mais ineficiente como bomba. A hipertrofia concêntrica é sobrecarga de pressão. O coração tem que exercer muita pressão para conseguir jogar o sangue para fora, para ter ejeção. Quando que eu tenho muita pressão? Quando eu preciso de muita demanda de sangue e quando meus músculos estão apertando os meus vasos e aí aumenta a minha resistência. Então, o coração tem que fazer muita força. quanto que é isso? Musculação, resistido. Quando que eu tenho uma sobrecarga de volume? Quando eu faço aeróbico, porque o meu coração fica mantendo um volume de sangue circulante alto. Ele está bombeando lá durante, fiz uma maratona, três horas. Bombeando, 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 bombeando. Então, é só uma sobrecarga de volume. Eu tenho hipertrofia excêntrica. Agora, eu vejo um indivíduo que tem uma, sei lá, uma estenose aórtica. A aorta é bem apertadinha. Esse coração dele já está hipertrofiado patologicamente. Você vai fazer sobrecarga de pressão dele? Não dá. Ou, pelo menos no início, não faz. Vamos procurar um exercício aeróbico, um exercício de alongamento, vai com calma, depois você vai progredindo. Entende? Hipertrofia concêntrica e excêntrica. Só para vocês saberem também, quem quiser, curiosidade, quem trabalha com essa população ou com qualquer aluno que você trabalhe, às vezes o paciente tem um aluno ou o paciente tem um ecocardiograma. O septo interventricular, você olha lá, 11 milímetros, ok, 12 milímetros, cuidado. 13, 14, 15, 16 milímetros, tem uma hipertrofia aí patológica. E a gente vê assim, o indivíduo destreinado tem 7, 8 milímetros. Para o indivíduo treinado, ele vai ter 9, 10 de septo. O cara é muito mais eficiente como bomba, muito mais saudável, você está trazendo saúde para ele, né? Está certo? Olha só, a lei de Frank Stern diz que quanto mais eu estiro, mais eu contraio o meu coração. então, se eu favoreço o retorno venoso com exercício, qual que é o segundo coração lá? Panturrilha, né? Favoreço o retorno venoso, eu tenho uma diástole maior, eu tenho um diástole maior, não estou dizendo o tempo, né? Eu tenho um volume diastólico final maior, eu estiro mais a minha cama, ela vai ter um poder de contração maior, e aí eu vou conseguir ajetar mais, e aí eu tenho redução da frequência cardíaca também. Então, é importante também a gente ficar de olho, pô, tem edema nos membros inferiores, então vamos tentar trabalhar com isso, né? Vamos fazer bastante exercício, tentar movimentar durante o dia, dar as orientações para o seu aluno, tem muita coisa aí que a gente pode se aprofundar e dá para falar um dia sobre cada sistema, né? Mostrando aí rapidamente, né? Então, como funciona, o que eu falei para vocês, então, nós temos aqui essa vermelhona grande aqui, a horta, né? Aqui nós temos as nossas artérias, as coronárias, que vão nutrir o próprio coração, né? Então, esse ventrículo aqui, ó, ele tem que exercer uma pressão, vencer a pressão que está aqui, para a válvula se abrir, e aí o sangue sai, né? Aqui o septo interventricular que eu falei para vocês, é essa espessura dessa parede aqui, que vai determinar se é uma hipertrofia patológica ou fisiológica, né? Então, aqui desse ventrículo esquerdo, sai para a horta e vai para a circulação corpórea e volta para o ato direito, o ato direito contrai para o ventrículo direito, e aí aqui o sangue sai e vai para o pulmão, fazer as trocas gasosas, do pulmão vem para o ato esquerdo, que contrai e bombeia para o ventrículo esquerdo, ele bombeia para o corpo, então é assim que funciona. As duas circulações. O que pode ter aqui também de patologias valvares, né? Ou doenças, que é comum, o regurgitamento da válvula mitral, prolapso, que é comum em mulheres pós-menopausa. Então, a gente está cada vez atendendo mais idosos, cada vez os idosos indo mais na academia e é comum em mulheres pós-menopausa ter um prolapso da mitral. Esse coração vai bombear, vai ter um regurgitamento de sangue para o átrio e o resto vai para a horta. Se esse regurgitamento for grande, cuidado, faça exercício mais intervalado e no começo de baixa intensidade, porque ela vai sentir fadiga, cansaço e se ela não tolerar o exercício ela não volta mais, né? Putz, fui lá e sofri demais, então cuidado, vale a pena fazer uma boa avaliação, tá? Hipertrofia consciente e crescente, que eu já falei, o tamanho do coração, da câmara, como é a maior, aqui ela hipertrofia para dentro, ficou menor, sobrecarga e depressão. E aqui, ela aumentou o tamanho da câmara, né? Sobrecarga de volume, teve uma hipertrofia excêntrica, já expliquei os benefícios, acontece, ainda não está muito claro, no coração do atleta, do atleta de endurance, ele faz muita hipertrofia excêntrica, aumenta muito para fora aqui, né? Aí depois que ele para, aposentou, ele vai perder essa massa muscular, porque não usa, perde, e a câmara fica dilatada, aí perde aquele mecanismo de Frank Starling, porque a câmara está dilatada, uma bexiga frouxa, né? Pensa nisso. E daí isso é prejudicial, tá? Então, tem que ficar atento também com isso, acontece, é o coração do atleta, acontece em alguns, ou o coração fica tão grande que também começa a ficar apertado na caixa torácica, e o pericárdio começa a pressionar também. Então aqui, da mesma forma que acontece no músculo esquelético, a hipertrofia em paralelo é o aumento da área de secção transversa, a hipertrofia em série é o aumento do comprimento do músculo. Isso que vocês estão vendo, esse desenho maravilhoso que eu fiz no PowerPoint, é um sarcômero, tá? Isso aqui é as cabeças da miosina, e esse filamento vermelho aqui é actino, tá? Então, a hipertrofia em série e paralelo acontece no músculo esquelético, como também acontece no músculo cardíaco, tá? Sistema endócrino exercício, então, pessoal, sistema endócrino é aquela regulação de longo prazo, duradoura, sistêmica, cai o hormônio na corrente sanguínea, quem tiver receptor pra ele vai responder a ele. E aqui eu trouxe só esse exemplo do livro Silverthorne, é um livro de fisiologia muito ilustrado, excelente livro, tá? Quem quiser comprar, eu recomendo o de fisiologia o Silverthorne é o mais fácil de entender, né? Então, aqui a gente tem o hipotálamo, o hipotálamo produz alguns hormônios, a hipófise a gente tem a anterior e a posterior, esses aqui são da adeno-hipófise, a anterior, e depois a gente tem os órgãos, ou glândulas-alvos, que vão secretar alguns hormônios, né? Então, vamos ver aqui, a gente tem hormônios hipotalâmicos, que tem aquele sistema porta, que tá aqui, sistema portal, né? Ele já vai direto pra hipófise, tá? Então, por exemplo, o PRH, hormônio liberador da prolactina, o que é PRH? Prolactin Release Hormone, né? Ele vai estimular a produção de prolactina, que vai estimular lá no seio, né? A produção de leite. O TRH, tireotrofin Release Hormone, né? Aí, o TSH, hormônio, hormônio tireoestimulante, hormônio tireoestimulante, que vai estimular a glândula tireoide a produzir os hormônios, tá? Então, como é que a gente vê isso aqui também? Às vezes você pega um exame, fala, pô, o T3 e o T4 do indivíduo tá alto, mas o... Desculpa, o T3 e o T4 do indivíduo tá baixo. É, mas o TSH tá alto. Eu posso ter o T3 e o T4 baixo e o TSH baixo. Então, se o T3 e o T4 tá baixo, pode ser que o TSH esteja baixo, então eu não tô produzindo TSH suficiente pra minha glândula tireoide produzir o T3 e T4. Mas, eu posso ter muito TSH e ter pouco T3 e T4. Então, onde que é o problema? O problema tá aqui, na glândula. Porque eu tô liberando, como feedback, mecanismo de feedback, não sei se todo mundo lembra disso, eu tenho pouco hormônio circulante. O meu organismo percebe isso, ele tem o setpoint, eu preciso aumentar. Então, por feedback, eu vou estimular a produção aqui. Então, eu tenho muito TSH. Tá estimulando muito TSH porque tá baixo o T3 e T4. Só que não tá funcionando a tireoide, então não vai ter aumento do T3 e T4. Agora, se o TSH tá baixo e o T3 e T4 tá baixo, pode procurar nível superior. Um tumor hipotalâmico, o próprio hipofisário, pode procurar coisa assim. Ou outra disfunção, né? Não tô dizendo que necessariamente é um tumor, tá? CRH. Corticotrofina Release Hormone. O hormônio liberador da corticotrofina. Vem do hipotálamo, que vai estimular na hipófise o hormônio adrenocorticotrófico. Que vai lá no córtex da adrenal, liberar o cortisol. Então, podem ver aqui que vai atuar em vários tecidos. Daí vai pra corrente sanguínea e atua sistêmico, né? O GHRH, né? O hormônio liberador do hormônio do crescimento. Estimula a liberação do GH. Opa! A liberação do GH, né? O hormônio do crescimento, ele é liberado pela hipófise. Ótimo! O hormônio do crescimento, ele é liberado em quais circunstâncias? Com o crescimento, né? Obviamente, em fase de maturação, a gente começa a aumentar a sua produção. A gente libera com a lactacidemia. Quanto maior a lactacidemia, ou maior a acidose, mais a liberação do GH. Tá? Uma resposta. E a gente também, o GH, ele vai atuar no fígado. Vai liberar somatomedinas, como IGF-1, que vocês já devem conhecer. Quem estuda hipertrofia, com certeza conhece o IGF-1. Que é IGF, significa hormônio similar à insulina, mas ele não tem nada a ver com a insulina. Ele faz de ação, né? Só porque a sua composição de aminoácidos era parecida. E aí, ele tem um trabalho extremamente importante na hipertrofia e na hiperplasia, que é o aumento do número de células. Porque ele atrai células satélites, ele é capaz de criar novas células, né? Tá certo? E se ele cria novas células musculares, essa tua unidade motora, o neurônio enerva algumas fibras musculares, algumas células. Isso é uma unidade motora. Se você aumenta a célula, essa unidade motora ficou mais interessante. Você vai ter uma unidade motora ou um músculo mais coordenado, uma coordenação intramuscular melhor, né? Então, o GH, ele é estimulado com grandes grupos musculares, lactacidemia, né? Alta acidose, tá? Ok? Eu ia comentar alguma coisa aqui no GH. Mas, enfim, já lê. O GNRH, hormônio liberador das gonadotrofinas, vem lá do hipotálamo, vai atuar na adenipófise, liberando o hormônio folículo estimulante e o hormônio luteinizante. Que daí, né? São as gonadotrofinas, né? E aí vão estimular nossos órgãos, né? No ovário, nas mulheres e nos testículos, nos homens, a produção de estrogênio, progesterona e testosterona, né? Os andrógenos. Os andrógenos, né? Não significa que a mulher não tem testosterona, né? A suprarenal produz um pouquinho de testosterona na mulher, que é 10 vezes menor que o homem, tá? Então, a testosterona também é liberada com exercícios de grandes grupos musculares, né? Quanto maior a intensidade, acima de 85% e alta a intensidade, né? A gente é liberado a testosterona. Mas, pessoal, o crescimento, a hipertrofia, não tá relacionado só com a questão hormonal, tá relacionado com a questão das microlesões e esse processo de reparo. Então, eu falei pra vocês que os treinos metabólicos também geram uma hipertrofia parecida com o treino tencional? Sim, é o que o estudo do Schoenfeld, não só esse estudo, outros também trazem isso. Inclusive, se você fizer um estímulo metabólico que vai causar uma lactastemia ou a acidose, você pode aumentar o teu GH. E se você vai ter bastante ruptura de fibra, esse processo de reparo dessas fibras também vai ser importante pra hipertrofia, né? E aí, a gente tem todos esses hormônios aqui atuando, né? Nos nossos setemas aí. Então, o cortisol, né? Você vai liberar ele também no exercício, porque é o hormônio mais catabólico que a gente tem. Então, é importante a gente ter catabolismo durante o exercício, né? É um hormônio que vai atrair também o sistema imunitário, só que ele em excesso, a gente sabe que não é bom também, né? Mas eu lembro na pós, quando eu fiz em fisiologia do exercício e prescrição do exercício, a gente brincava muito, os professores brincavam muito com isso, porque antigamente o pessoal que treinava não fazia aeróbico, né? E também não podia... Ia na padaria três quadras e ia de carro. Não, posso catabolizar, porque eu vou aumentar meu cortisol. E não fazia aeróbico. Já é provado, pessoal, que aeróbico não cataboliza nada. A não ser que você vai fazer um Ironman sem comer nada, né? Lógico. Mas você fazer um treino de musculação e fazer um aeróbico pra manter ali tua função cardiopulmonar, não vai catabolizar. Não vai ser competidor. Inclusive, o aeróbico também tem uma ativação da MPK e, enfim, os processos lá, né? A gente pode mostrar em artigos também. Mas, não sei todos, é também que você tem que fazer aeróbico. Se você fizer o HIIT, tem vários estudos que mostram que o HIIT melhora mais o VO2 do que o aeróbico. Ah, mas melhora mais... É mais eficiente pra melhorar o VO2 do que o aeróbico? No menor tempo, na verdade. Então, deixa eu explicar isso aqui. O pessoal que fez HIIT fez 20 a 30 minutos. O pessoal que fez aeróbico fez uma aula. Desculpa, meu cachorro aqui. Então, quando o pessoal que faz 20 a 30 minutos, eles conseguiram os mesmos orientados ou até superior, né? Do que quem faz uma aula de contínua. Então, não significa que um é melhor que o outro, mas você consegue no menor tempo. É igual emagrecimento. Os dois emagrecem. Só que o HIIT, você... É time eficiente. Quanto maior a intensidade, mais é eficiente você é. Então, é time eficiente. Desculpa, só o cachorro aqui. Certo, pessoal? Então, assim, pra gente fechar o sistema endócrino e fechar a nossa aula, só falar dos hormônios pancreáticos, né? Nós temos as células beta e alfa do pâncreas, né? Das ilhotas e langerhans que produzem glucagon e insulina. A insulina é o hormônio mais anabólico que a gente tem. A gente já falou da função da insulina. E o glucagon é o hormônio contrário à insulina. O glucagon é o hormônio que ele quer ajudar a quebrar o glicogênio, ativar o glicogênio de fosforilase lá, pra quebrar o glicogênio, pra gente liberar... ter mais glicose disponível. E a insulina, pessoal, ela é inibida pela adrenalina. Então, durante o processo aí de exercício, que eu tenho aumento da adrenalina, eu tenho aumento da ativação da lipase, hormônio sensível, tenho mais lipólise. Eu tenho uma inibição da secreção da minha insulina, que é o hormônio mais anabólico, que é guardar. E aí, então, durante o exercício, a captação de glicose, ela se dá pra um outro processo. Por isso que aquele indivíduo que não tem insulina, ou produz pouca, ou tem resistência à insulina, fantástico fazer exercício. Tem que fazer exercício. E, de preferência, com mais intensidade, vai ser mais eficiente. Então, pessoal, a gente tem bastante coisa pra falar de todos esses sistemas, né? Eu tentei linkar todos os sistemas um com o outro e trazer uma aplicação prática disso. Nem falei do hormônio da tireoide aqui. O hormônio da tireoide, ele influencia todos os sistemas. O hormônio da tireoide é um hormônio que atravessa a membrana e atravessa a membrana nuclear e vai atuar direto no núcleo, produzindo proteínas específicas. E só tem um ponto que eu queria deixar pra vocês aqui. que o hormônio da tireoide, ele é aumentado, principalmente o T4, a gente observa em exercício aeróbico. A 70% do VO2 máximo, aproximadamente. Então, ah, também estão condenando o aeróbico. Então, se você tem uma desregulação, talvez valha a pena fazer. Ah, mas ele é hipotireoideu e toma o medicamento. Perfeito, tá regularizado, é só ver o exame lá, tá tudo ok, tá, não tem crise. Mas se ele tem uma diminuição do hormônio da tireoide, quando o hormônio da tireoide tá baixo, o metabolismo vai ficar mais lento, é isso que vai engordar, ganhou 20 quilos. Não, no meu mestrado, eu peguei ratos, a gente induziu o hipotireoidismo e pegou os ratos normais lá, e a gente viu, depois de, também não foi tanto tempo, né, foi seis ou oito semanas, a gente pesou eles e transpondo isso pro ser humano, dava uns cinco quilos, tá. O que acontece é que, com o hipotireoidismo, você vem com o metabolismo, além de ficar mais lento, mas você fica mais cansado, daí fica mais intolerante ao esforço, várias coisas vão somando, aí você acaba comendo mais, mais depressivo, e por aí vai, né, mas dizer que só o hipotireoidismo que causa esse aumento de gordura, de peso, não, é todo o comportamento, o estilo de vida que esse indivíduo leva, tá. Enfim, o hormônio da tireoide atua no coração também, tá, ele influencia muito no relaxamento, o tempo da diástole fica aumentado, se eu demoro pra relaxar o meu coração, eu vou demorar pra contrair, né, então eu fico com menos demanda pra fazer exercício, fico mais intolerante ao esforço, então se você tiver um indivíduo que tá com os hormônios da tireoide baixo, pede pra ele ir logo lá num médico, num endocrinologista, pra regular isso daí, porque você vai ver bastante diferença no treinamento, diferença de ganho de performance, de ganho de massa, porque ele vai conseguir treinar melhor, vai conseguir comer melhor, tem que, tem que regular, tá, eu não sou muito a favor aí da reposição hormonal quando os níveis estão dentro dos valores recomendados, mas a reposição hormonal quando os níveis estão fora, sim, e aí eu investigo lá, né, pra ver a causa, né, como a gente falou, hipotalâmica, hipofisália, então pessoal, só pra finalizar, a gente entendendo a base, e a gente consegue entender o resto, né, aí a gente faz uma avaliação, já fica mais claro de entender o que que um lactato, pega o lactímetro lá, médio, você vai pra academia, leva o lactímetro, começa a mensurar lá, você já consegue entender melhor, se teu cliente tá chegando onde você quer, onde você não quer, porque frequência cardíaca é muito variável, né, controlar a intensidade de frequência cardíaca, a gente sabe que, pega o indivíduo que toma um bloco bloqueador, bloqueador de cálcio, tem indivíduos que tem uma síndrome vasovagal, tem indivíduos que tem uma frequência cardíaca, um cara super treinado, tem uma frequência cardíaca de repouso de 90 e pouco, então, controlar a frequência cardíaca é complicado, tá, que mais? Você consegue prescrever com mais qualidade também, sendo mais específico, já dei o caso do Zembolt, que eu falei pra vocês, enfim, tem várias aplicações práticas, eu quero deixar uns minutinhos aqui pras perguntas, né, sempre gosto de deixar essa mensagem, né, eu tô, ultimamente, tô usando mais essa mensagem do Hunter Dort, que é um médico, né, que inspirou o Pat Adams, aquele filme, e ele fala assim, né, que a cuidar de uma doença, você pode ganhar ou perder, a cuidar de uma pessoa, você sempre vence. Eu sempre deixo essa mensagem, porque às vezes a gente olha pro paciente como joelho, como cardiopata, olha pro aluno como crescer no peitoral, bíceps, enfim, e eu acho que o pessoal do treinamento funcional tem muito essa visão do movimento, essa visão integrada, o pessoal da Dufit faz muito esse trabalho, eu admiro muito isso, né, porque eu penso na mesma linha, a gente pensar no todo, a gente cuidar da pessoa, não ficar pensando só na doença, ou só no local, ou só, né, não adianta eu hipertrofiar uma região, se eu tô vendo que ele tá insuficiente em outra região, se eu tô vendo que vai prejudicar, né, o cara quer agachar com 300 quilos, mas o cara tem um acetábulo profundo, vai causar impacto naquele quadril, então, sabe, a gente tem que pensar no todo, eu não tenho mobilidade de tornozeiro pra agachar, então, eu acho isso bem importante, é, eu sei que eu falo bastante, deve ter bastante dúvida, porque é um assunto profundo, complexo, a gente entrou muito na parte celular também, mas eu quis mostrar um pouco como todo esse mundo traz explicações pra gente, né, interessantes, até assim, ó pessoal, eu tinha uma, o último caso que eu quero contar, eu tinha uma aluna na academia, né, de personal, ela tinha uma hernia de disco, e ela foi no consultar com o cervical, com o médico, neurologista, em São Paulo, super renomado, e aí o cara passou pra ela alguns suplementos, riboflavina, coenzima Q10, eu falei, cara, o que que tem a ver, daí eu fui ver, coenzima Q10 e riboflavina, eu sabia, né, que tinha aqueles processos da cadeia transportadora de elétrons lá, então, qual que é a ideia, né, além de ter outros benefícios, é a gente tentar favorecer aí o processo de síntese de energia, né, e a gente sabe que a energia é importante tanto pra contração, quanto pro relaxamento, e um indivíduo que é muito tenso e não relaxa, ele comprime as suas vértebras, né, a hernia, comprime o nervo e gera todo esse processo, então, será que não vale a pena a gente fazer um exercício, talvez, ir com a musculação mais, com mais calma, talvez trabalhar uma parte mais respiratória, talvez começar com, com, o metabolismo mais lipolítico pra ela, o sistema energético mais lipolítico, né, que vai, com a molécula, a gente consegue produzir 400, e lá vai pedrada, ATP, e depois a gente vai progredindo, aos poucos, na musculação, então, a gente fazia uma série por exercício, pra não gerar muita tensão localizada, né, então, uma série por exercício, depois a gente passou pra duas séries por exercício, aí a gente passou pra duas séries, e daí, fez dois exercícios pro mesmo grupo muscular, e assim foi progredindo, existem milhares de formas, né, pra aumentar isso, a intensidade, em vez de aumentar a carga, aumenta a amplitude, faz o exercício mais lento, e por aí vai, como eu mostrei, tem resultados na literatura, que o exercício metabólico também traz, é, benefícios hipertróficos, né, meus contatos, pra quem quiser aí, conhecer a gente, seguir, se aprofundar mais nessa loucurada toda, meu Instagram, arroba Bruno Aldenucci, ou Aldenucci, como vocês quiserem chamar, dois Cs e um i ali, né, meu site, brunaldenucci.com, e-mail, eu deixo aí pra vocês também, aqui em Curitiba, né, nosso, nosso prefixo aqui é 41, tá aí meu WhatsApp, quem quiser entrar em contato, pedir material, a gente demora um pouco pra responder, mas responde, né, porque tem a faculdade, tem a aposta, tem os cursos, tem o estúdio, que tá aí o telefone embaixo, quem quiser conhecer também, às vezes até tem alguém aí, daqui do Paraná, assistindo a gente, então, pode entrar em contato com a gente lá, quem quiser conhecer, e agora fico à disposição, pras dúvidas, pra, agradeço bastante, né, deixa eu só voltar aqui, agradeço bastante o convite, né, e a gente encerra, então, essa apresentação da fisiologia aplicada à prática. Grande, Bruno! Cara, parabéns que, olha, não é fácil juntar todo esse conteúdo aí, em 96 minutos, né? Ah, não. Mas tu conseguiu. Só mais uma fala aqui, né, eu começo a me empolgar, eu falo demais, uma coisa assim que é difícil, André, da fisiologia, é que nunca foi me falado, como que isso poderia ser aplicado na prática, e como que o sistema se relaciona com o outro. A gente aprende o sistema separado lá, né, na graduação, um por vez, e, cara, e na pós, na pós também, uma aula era de imune, outra aula era de neuro, outra, cara, pá, né, daí eu comecei a, vamos relacionar isso, e como que um influencia no outro na prática. Tentei passar um pouco aí, como você falou, né? Faz sentido, né? É igual, isso acontece muito também, não só no estudo, né, da fisiologia, mas acontece muito, por exemplo, eu tinha um aluno que tava fazendo um tratamento do quadril, com lesão de impacto, e tava com, era hipertensa, era diabético, ele precisava fazer um trabalho de perda de peso, e aí foi no médico, o médico disse assim, olha, você precisa fazer mais caminhadas, aí foi no ortopedista, ele falou, tu não pode caminhar, né, porque tem um quadril, aí eu vou no outro médico, vai assim, olha, como você falou, eu achei muito legal a frase, se você tratar uma doença, você pode ganhar ou perder, mas tratar a pessoa, fazer o entendimento, e muitas vezes, nós, é claro que vocês também da fisioterapia, mas a fisioterapia, digamos, ela é mais pontual do que a educação física, ela, tipo, geralmente o cara procura um fisioterapeuta com dor no ombro, né, mas o educador físico, o profissional da educação física, ele muitas vezes tem que fazer essa análise do macro, né, então, tu tem hipertensão, tu tem diabetes, tu tem um quadril que tá impactando, tu tem um tornozelo que não, cara, olha o tamanho do conhecimento que nós temos que ter, né, como profissionais do movimento, né. É, e assim, os dois profissionais, tanto o físico quanto o educador, profissionais que são físicos, são profissionais da saúde, mas, cara, o profissional da educação física, o personal, enfim, ele tá direto com o seu cliente, e ele tá vendo as alterações que podem aparecer na saúde, ou como melhorar a saúde. O físico, como você falou, é mais pontual. Assim, o físico, ele vem com dor no ombro, sim, qual que é a causa do dor no? Tem que olhar o todo. Pode ser melhor, né, lógico, né, mas assim, mas assim, agora o profissional da educação física tá direto, porque você vê duas vezes na semana, três vezes na semana, todo dia, uma vez por semana, não sei, mas você tá vendo direto, você tá acompanhando, aí você vê esse teu cliente, que ele tá em altos e baixos, o cara tá bem, depois tá depressivo, não sei o que, e a gente é profissional da saúde, a gente tem que entender essa parte fisiológica, e promover a saúde, né, a gente é responsável por eles. É aquele modelo biopsicossocial, né, biopsicossocial, pra entender o contexto de onde tu tá indo trabalhar, que isso interfere diretamente na parte hormonal, na parte celular, a parte, enfim, É muito grande, né, muito grande, só a definição de saúde, não é a ausência de doença, né, a definição de saúde é o completo bem-estar biopsicossocial, isso que você falou, então não é só a ausência de doença. Perfeito, eu achei muito legal, porque assim como no meio da tua fala, tu falou, ah, eu só, desculpa, quando a gente gosta tanto, a gente se empolga com isso aqui, e cara, eu sou empolgado em entender de pessoas, cara, e a gente tem que ter essa bagagem, como tu falou, da pirâmide do conhecimento, ter a bagagem de anatomia, biomecânica, tudo isso aí, depois avaliar, mas isso é a parte técnica, né, tipo, isso é a chave de fenda, né, agora, para onde tu vai colocar essa chave de fenda, que as coisas, por isso que muitas vezes, a gente acaba encontrando profissionais, nos cursos que a gente ministra, que chega a dar, assim, uma tristeza, mas nós precisamos entender, que o processo evolutivo faz parte de você, acreditar somente numa coisa, depois acreditar em duas coisas, depois ver que só duas coisas não resolve, você tem, é evolução, a gente tem que respeitar isso, né, não é aquela famosa frase, para quem só tem martelo, qualquer cabeça é prego, né, não é assim, a gente tem que mudar. Deixa eu só falar uma coisa, Bruno, na verdade, quem vai falar é você, tu esqueceu de falar um negócio que eu sou muito fã, tu sabe que eu sou fã, para quem está assistindo, o Bruno tem um podcast que é gratuito, dá para baixar do Spotify, todo mundo quase tem Spotify, mas quem não tem também dá para baixar do próprio Google, né, fala aí do STF Cast, cara. Vamos lá, vamos lá, Então, pessoal, o STF Cast, você consegue ver no, escutar, né, no Deezer, no Spotify, no SoundCloud, então o SoundCloud é gratuito, né, se você não tem o Spotify, mesmo no Spotify, eu acho que você consegue baixar o app, tem uma forma gratuita, você consegue escutar, mas se não conseguir o SoundCloud, também é um app lá, ele é gratuito, e a gente tem lá uns, eu não vou saber dizer, acho que quase 30 episódios já, né, e o nosso podcast, o STF Cast, ele não é aula, eu estou lá falando, né, é sempre uma discussão mais descontraída, tem quatro, cinco pessoas, às vezes... É o estagiário. Estagiário, até bem isso, a gente coloca a visão do estagiário, as dúvidas do estagiário, né, que ele é um estudante de fisioterapia, a gente coloca um profissional de uma área que ele já é especialista, né, geralmente um físico, e traz um profissional de educação física também, a gente trouxe um nutricionista, aí, enfim, a gente... Vocês discutiram sobre o livro Movement, do Greg Cook, que eu ouvi esse podcast, foi muito bom. É, a gente fazia assim, a gente tinha, o primeiro era um conteúdo técnico, e o segundo também, isso era um por semana, né, agora a gente parou por causa do Covid, a gente não estava conseguindo gravar, mas a gente vai voltar. Então, a primeira semana era um conteúdo técnico, o segundo também, a terceira semana era dica de livro, e o quarto era mentalidade profissional. E a mentalidade profissional não necessariamente vinham convidados da área, vinham convidados de outra área, de empreendedores, enfim, para a gente falar sobre a mentalidade profissional, que é bem importante, né? Então, essa dica de livro, a gente falou do Evan Rosar, a gente falou do Trilhos Atômicos, a gente falou do Movement, por aí vai. Falou até do meu, do treinamento clínico funcional, tem um episódio lá também. Então, tem um trabalho bem legal, e eu tenho certeza que muito a gente vai ouvir lá, cara, isso é bem legal. É, e é gratuito, né? É. O S-F-Cast. Bruno, vamos lá, a gente tem algumas perguntas aqui, cara, vamos lá. A Carla, lá de Porto Alegre, lá perguntou o seguinte, ela já viu diabéticos, tipo 1, ter que administrar insulina no meio de um treino de alta intensidade, o cara era nadador. Por que isso ocorre se esse treinamento aumenta a captação de glicose? É, na verdade, qualquer exercício, ele pode aumentar a captação de glicose, né? Só que, é, a captação pela insulina, e pela quantidade de insulina que você vai colocar numa administração exógena, ela pode ser muito maior, essa captação, do que só a captação com exercício. E aí, tem que ver se ele, se ele ficou com déficit, e aí ele teve uma hipoglicemia. Então, assim, a gente tem algumas coisas que a gente tem que observar com o diabético. Então, nesse caso, a gente teria que perguntar, enfim, tentar entender. Abaixo de 80 miligramas por decilitro de glicose, o diabético tem que estar frequentemente verificando. Se está abaixo de 80, não faz exercício. Tem que ingerir um carboidrato que tem alto índice glicêmico, né? Pra daí conseguir fazer exercício. Então, se ele ingeriu carboidrato, vai fazer exercício, o exercício começa a captar, ajudar a captar, e beleza, vai embora. Agora, se, por algum motivo, já estava abaixo e teve uma hipoglicemia durante o exercício, exatamente porque está tendo a captação de glicose, aí, talvez, não sei, administrou a insulina e mais alguma ingestão de carboidrato junto, né? Provavelmente, porque aí o carboidrato é alto índice glicêmico e administra a insulina porque ela não tem insulina, né? Daí, põe lá em repouso, eleva as pernas também, né? O fluxo sanguíneo ir pra... Porque, assim, aqui, só usa a glicose como fonte energética. Por isso que, se baixou, se deu hipoglicemia, desliga tudo, esmaia, só que trabalhar. Porque os outros sistemas utilizam gordura. Aqui não, aqui só a glicose. Então, assim, teria que entender mais sobre a pessoa, mas eu posso dizer que tem que olhar essas variáveis. Abaixo de 80, não faz exercício. Outra coisa, ainda muito preocupante, acima de 250. 240 ou 250 miligramas por decilitro, porque ele pode ter acetoacidose diabética. Nesse caso, a gente tem uma glicemia muito alta, né? E ele acaba sobrecarregando o metabolismo lipídico. Esse metabolismo lipídico, ele não é completo, vamos dizer assim, que ele é feito incompleto e forma corpos cetônicos. E isso pode causar acetoacidose diabética, pode levar até a coma, né? Então, o indivíduo que tem uma glicemia muito alta não deve praticar exercício. Ele deve tomar um certo cuidado. Então, pode ser que ela passou mal por uma cetoacidose e for administrar a insulina para reduzir a glicemia. Então, tem os dois casos aí, por isso que eu falei, tem que entender. Não é papo, né? É. O Gustavo, lá de Jaraguá do Sul, Gustavão, fez uma pergunta legal. Fez uma pergunta legal aqui. Qual que é a relação da resistência vascular periférica e do duplo produto entre grupos musculares isolados versus integrados? Qual o mais indicado para cardiopatas e hipertensos? Tá. Então, a gente sempre fala, né? Multiarticulares para mono, grandes grupos para pequenos, né? Então, quanto maior os músculos, grupos musculares e quanto mais exercícios multiarticulares, você vai ter um aumento da resistência vascular periférica, né? Então, sim, você pode ter um aumento não indesejável. Então, essa regra, vamos dizer assim, de prescrição, de montagem de treino de musculação, né? Que começou isso com musculação, ela também não é engessada. Então, se você pegar um indivíduo de risco, você vai ter que fazer talvez exercício monoarticular ou muscular isolado. Talvez seja mais interessante exercício sentado. Só que você tem que também, de novo, avaliar a hipertensão dele. Que hipertensão? Estágio 1, 140 por 90. Depois, 160. Depois, acima de 180, não faz exercício. Acima de 180, se histórica, você tem que entrar com medidas, você pode pegar o seu cliente, faz alongamento, faz relaxamento, faz liberação, faz massagem, meditação, respiração, seja o que for. Mas cuidado para não fazer exercício acima de 180, você pode ter um evento indesejado. Então, depende do nível. Você está ali com 140, 150, já é treinado, já tem uma boa percepção também, é claro que você pode fazer. Agora, se ele está ali, 170, 160, você quer fazer, já é hipertenso, tipo 2, estágio 2, desculpa. E aí, eu já começaria com exercícios mais, não envolvendo tantos grupos para não ter tanto aumento da resistência para as corpíferas. Posso segurar mais? Eu já compartilhei no grupo lá o teu STFcast lá. Pô, valeu, obrigado. O Joélcio, também de Alaguá, ele falou que já ouviu falar sobre a questão da obesidade, poder causar o hipotireoidismo e não o hipotireoidismo causar a obesidade. É verdadeira essa afirmação? Olha, eu desconheço, mas assim, o que eu sei é que a obesidade pode causar vários problemas, né? Então, a gente tem o acúmulo de gordura nos órgãos, né? Ele pode gerar disfunção. O mais comum é a esteratose hepática, a gente fala, né? Acumula gordura no fígado, esse fígado para de funcionar ou diminui a sua função. E o fígado é o coringão, né? O fígado participa de tudo aí no nosso organismo, desde armazenar ferro até processo de digestão de gorduras por causa da secreção da bile. Enfim, a gente falou do ciclo de core, mas pode ser que aconteça esse processo também na tireoide, né? O acúmulo de gordura, não sei se é comum na tireoide, nunca li sobre. Posso até pesquisar, mas não sei, pode ser que aconteça também, né? e trazer essa disfunção. Como a resistência insulina, por exemplo. Também. Bruno, o Gustavo também, acho que para nós encerrar também, né? O Gustavo pediu para você falar alguma coisa sobre, acho que acredito do teu ponto de vista sobre o exercício físico em jejum, do processo de emagrecimento. Vamos lá. O aeróbico em jejum, pessoal, ele vai fazer aquele efeito de aumentar o nível da MP, ativar a MPK e todos aqueles processos lá, que a gente viu vários benefícios. Mas é só o aeróbico em jejum que vai fazer isso? Não. Não. Outra coisa, o cara ganhou o prêmio Nobel lá em 2018, se não me engano, fazendo aeróbico em jejum e viu que tinha uma autofagia, aumentava a autofagia, que é um processo de renovação celular e deixava, fazia um envelhecimento tardio. Primeiro, ele viu em ratos, ambiente controlado, eu trabalhei com ratos, cara, eles ficam no mesmo ciclo claro, escuro, mesma quantidade de alimentação, de água, e os animais, se ele tiver algum evento, a gente se preocupa também, tem todo o comitê de ética, mas o animal está ali para isso. Então, eu acho assim, minha opinião, minha opinião, existem várias outras formas que você pode gerar menos risco para o seu cliente. não é o aeróbico em jejum que vai emagrecer, mais ou menos, o que vai emagrecer é o seu comportamento, a sua assiduidade, a sua disciplina, um bom estilo de vida, alimentação, exercício variado, um bom programa que é variado, planejado, eu não faria o aeróbico em jejum, a não ser que seja algum caso específico de um atleta que precisa, tem que me explicar o porquê, aquela frase do Michael Boyle, se você não tem o porquê do seu exercício, porque ele está no seu programa, então eu sempre falo, eu chego lá no, o pilates tem muito isso, treinamento funcional também, vários exercícios, lá de ponto de cabeça, por que esse exercício? Ah, mas é que é para variar, para variar? Não, tem que me explicar o porquê, então se você não tiver uma explicação muito clara sobre o aeróbico em jejum, eu não faço, porque pode gerar risco, eu tenho várias outras formas que são eficientes para emagrecimento. Emagrecimento, pessoal, é balanço energético, a gente tem uma forma um pouquinho mais eficiente, que é gastando menos tempo com o HIIT, mas é balanço energético, você tem que gastar mais do que você come, acabou. Com certeza. Não, e o mais interessante, porque é o produto que mais vende no mundo o emagrecimento, e o mais importante é que todo mundo até hoje está tentando buscar uma receita que funcione para todo mundo, e nunca existiu essa receita. E assim, tem gente falando que se tu não treinar, tu não emagrece. Mentira, a dieta é mais importante do que o treino. Mas se tu só comer e não treinar, tu não tem saúde também, porque o treinamento, como tu falou, não pode só olhar um fator, tem todos os fatores, e assim, treinar, e pensar que o processo de emagrecimento, ele gera um estresse para o sistema imunológico, ele é um estresse, ele reduz a oferta de produto e coloca em ponto negativo, inclusive, tu tem menos e menos ainda, porque tu vai ter que aprender a buscar novas fontes, isso é um estresse. então muitas vezes tu vai pegar um aluno que não está, ele é obeso, vamos supor aqui, como tu falou no teu curso agora, o cara já é obeso há 10, 15 anos, tu vai pegar esse cara aí, então tá, emagrecer, eu li que o treinamento em jejum é melhor, eu li que se tu suplementar com tal coisa, vai cortar isso, vai cortar aquilo, olha quantos estresses tu tá dando para o teu aluno, e tu não vai gerar engajamento, esse cara não era engajado porque ele não gostava, tu tá colocando ele para fazer uma coisa que ele não gosta e ainda tá colocando mais restrição, é quase que, aí justifica os programas de 90 dias, de 60 dias, porque daí o cara põe na cabeça, não, eu vou suportar, mas são só 60 dias, né, eu acho que a gente é muito mais que isso como profissional, a gente tem que entender isso. Eu só quero cumprimentar uma coisa que agora você falou, veio aqui na cabeça, André, que é muito importante, que assim, antigamente, quase ninguém lia artigo, né, só quem ia pro lá pro mestrado, doutorado, na minha graduação não tinha artigo, hoje eu vejo meus alunos já lêem artigo desde o terceiro período ali, né, nem que seja em português mesmo, né, mas assim, pessoal, um artigo não é evidência, evidência científica é quando você tem um conjunto de artigos com um respaldo, um nível de evidência é uma, como é que é, o nível de, me fugiu a palavra, mas a gente tem nível A, B, C, então tem que ser uma qualidade isso, uma qualidade metodológica interessante, então você pegou um artigo de revisão sistemática, que foi publicada em uma boa revista, essa revisão sistemática já pegou vários estudos, e outra coisa, o cara que estudou aeróbico e jejum e publicou um artigo, não significa que ele está dizendo para você fazer o aeróbico e jejum, né, e muitas vezes a gente acha, não, mas o cara defende, o cara está estudando para entender mais a fisiologia, para entender mais, talvez, uma possibilidade lá na frente, não quer dizer que com um artigo ele quer resolver o problema, e nós profissionais muitas vezes fazemos isso, pegamos um artigo e falamos, vamos resolver o problema agora, porque o jejum resolveu, esse é só um artigo e é só o começo de um processo que é muito longo, né. Fator de impacto do artigo. Fator de impacto da revista, que daí é número, mas também tem o nível de relevância, né, que é A, B, C, enfim. Gustavo falou para a gente. Brunão. Fator de impacto é 1.1, 1.2, 1.3. É, entendi. Brunão, obrigado, cara. Eu acho que dá para ficar aqui um mês e meio falando de fisiologia, sem levantar possibilidades, né, se levantar possibilidades mesmo, aí nós vamos ficar aqui, mas muito obrigado, eu acredito que muitas pessoas que não conheciam o teu trabalho vão te admirar ainda mais, porque a tua aula foi sensacional, tu consegui compactar todo esse emaranhado de conhecimento e ainda relacionar um fator com o outro, né, achei sensacional. Agora tem duas coisas importantes, primeiro que receita de bolo fica para bolo, né, aprendi contigo hoje. E uma coisa que tu se salvou é que teu cachorro ficou latindo no meio da tua palestra, e se fosse Santa Catarina tu seria multado em 47 mil reais, que essa semana aprovaram, aprovaram aqui em Santa Catarina uma lei que o cachorro que latir na rua vai ganhar uma multa de 47 mil. Tá, Natália, como é que eu faço? Não tem cachorro, então... Tanto se safou de uma multa, isso foi muito bom. Brunão, obrigado, cara, bom sábado para ti, foi um prazer poder te ouvir, sempre um prazer poder te ouvir, trocar uma ideia contigo. Tu, além de ser um profissional que eu admiro, é mais uma das pessoas que eu considero como amigo nesse meio, eu sou, o pessoal que me assiste aí pode morrer de inveja, tem amigo bom pra caralho, eu quero subir junto com eles, eles me puxam junto, pelo amor de Deus, que é muito bom ter amizade e admirações para os pais, isso é muito bom. Eu gosto muito de participar porque é uma troca, a gente sempre aprende junto, ninguém se sabe mais do que ninguém e cada um tem uma área de interesse, então a gente vai aprender. Então eu agradeço a todo mundo que está assistindo a gente aí, quem quiser deixar meus contatos e queria parabenizar você, André, pelo evento, que é sensacional, mais uma vez. Obrigado, por ver os palestrantes todos aí, tem uns que eu já conheço, vários, eu conheço pessoalmente e também até colegas daqui, inclusive, sensacional mesmo, acho que a gente precisa mais desses eventos, as coisas voltadas para a prática mesmo, para a gente melhorar a profissão, tentar subir de nível e ser uma profissão mais valorizada. Então parabéns, vai ser, já estamos conseguindo, então parabéns pelo evento, obrigado pelo convite e estamos juntos sempre. Eu que agradeço, bom final de semana para ti e vamos me manter no contato. Obrigado, para vocês também. Depois manda para mim o link para acessar os teus conteúdos lá, eu vou colocar no grupo do WhatsApp aqui, tá bom? Claro, vamos sim. Então, abraço, beleza, obrigado, valeu, abraço.